O Carlinhos. Beleza, então, Roberto Gomes. Pronto, tudo pronto aqui. O quarto ato já autorizou aqui, já está tudo ok por parte das equipes. Tanto o Mucambo quanto o Pentecoste. Vai começar, Carlinhos. Agora é com você que eu estou aqui. Qualquer novidade já estou te passando. Beleza, então, amigos. Pronto, já estamos aqui. Está na espera, é, Marcos? Já estamos no ar. Autoriza o senhor Carlos Eduardo. Atenção, amigos, torcedor. Está valendo para Pentecoste e Mucambo pelo interno municipal de clubes. Direto aqui do estádio municipal José Gomes da Silva. Pentecoste com as suas cores tradicionais. É o azul, o azul. Mucambo vem de amarelo. Aqui do lado direito da nossa cabine de rádio está o time do Mucambo. Do outro lado, evidentemente, o time de Pentecoste que vem para cima. Vem para extra vitória. Nesse primeiro jogo de mata-mata, amigo, Robito Sorriso. Amigo, é, Roberto Gomes. Torcedor ainda permanece aqui no estádio, hein, Roberto? A galera ficou aqui para o jogo, Roberto. Isso, Carlinhos. A torcida ficou para prestigiar a nossa seleção, que vai aí para cima em busca da vitória e da classificação para as semifinais. Mas Pentecoste escalado com o que há de melhor, com força total, Carlinhos, e vai em busca da vitória. E olha a bola tocada para o time de Pentecoste. Se manda para o ataque e vem descendo por lá. O Rayone entrega no setor do ataque e vem descendo. Trabalha bem, ainda apareceu com o Ítalo. Forçou por lá, chega o time do Mucambo. Aparece ali com a jogada limpa ou falta. Falta de ataque ali com o Ítalo. Falta para o time do Mucambo bater. É no oferecimento da banca do Arodini. O seu shopping é o ar livre no mercado de Pentecoste. Pedro Motos, a três e um da cidade. Alô, galera da Arginas de Telecom. Está conosco, está conosco. A notícia de Pentecoste, blog Notícia de Pentecoste, também está retransmitido. Alô, Zé da Legna, aquele abraço. Obrigado pela parceria. E vem descendo o time do Mucambo. Trabalha no setor do meu campo. Vem descendo legal. É com o Jefferson. Encara entrega para o Giovanni. Lá pelo setor da direita, vem descendo o time do Mucambo. Atenção, vai para o levantamento. Tentou na jogada. Vem o Giovanni. Já chega Pentecoste. Trabalha e trabalha bem com o Emerson Lourão. Entrega pela esquerda. Vem descendo com o Pepe. Intercepta o lance do time do Mucambo. A bola se perde pela linha de lado. O Carlinhos. O começo do jogo. Detalhe aí, ô Roberto Gomes. Só um detalhe para se consertar aí. O nome do Raione só é Raone, tá, Carlinhos? Não é raio, né? Não é raio, não. O homem não é raio. É só Ra... Não tem nada de raio. Ele disse que não quer ser raio de nada. Tá certo. Raone. Raone. Raone, então, aqui já... Tá certo. Nosso nome é Raione, que é lá daquela região da Vila Soares. É isso, Sorriso? Vila da Serrota, Carlinhos. Da Vila da Serrota. Irmão do nosso querido Danilo. Craque de bola. Boa noite, nosso amigo Raimundo do Nato. Boa noite, meu amigo Carlinhos Paiva. Estamos aqui prestigiando a seleção de Pentecostes. Eu e meu esposo Raimundo do Nato. Um abraço pra você, loctur preferido. Abraço a galera aí. Raimundo do Nato, sua esposa, a galera toda lá curtindo a gente. A galera vai entrando aí na nossa fanpage. Aqui pelo Marcos Ramos e também pela página do Carlinhos Paiva. Já estamos ao vivaço, nosso querido Rob Sorriso. O que esperar pro jogo, garoto? Pois é, Carlinhos. Esperar um grande jogo na nossa seleção. Com o melhor que a gente tá tendo no momento. E o time do Mucambo aí também se classificou. Com certeza não é um time bobo. Eu conversava agora há pouco com um colega aqui, que é lá de Mucambo. Falou que o time conseguiu até reverter um resultado adverso. Numa partida que teve aí. Perdeu a primeira partida e fora de casa foi buscar o resultado. Então, é um time que tem que se ter cuidado pra que possa a gente conseguir vencer esse jogo e levar o resultado positivo pra segunda partida, Carlinhos. Muito bem. Vem descendo o time de Pentecoste. Trabalha por ali. Já chega o time do Mucambo. A farsa. Manda pro setor do ataque. Vinha voltando. Já levanta a bandeira. O árbitro lá estava completamente na banheira. O cartomado time do Mucambo. 0x0. Primeiro tempo de jogo, amigo torcedor. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui direto do estádio municipal José Gomes da Silva ou Paraibão. Direto do estádio municipal. Já estamos aqui ao Vivaço. Pela página do Carlinhos 5 e também pela página do nosso amigo Marcos Ramos. Alô, Túlio Lima. Pentecoste, meu amor. Vem em lateral pro time de Pentecoste. Trabalha lá. Vem pro setor do ataque. Olha o Pentecoste. Vem tocando bola. Trabalha com o Piruzinho. Erra o lance. Já amortece. Chega. Intercepta o lance. O time do Mucambo. Vem com o Cátio Mar pelo setor da direita. Se manda pro ataque. O time do Mucambo. Chega na cobertura. O Geógia faça pela linha de lado. No oferecimento da Banca do Arodinho. Seu shopping ao ar livre. Pedro Motos a 3 e 1 da cidade. Vem com o time do Mucambo. Toca lá pelo setor da direita. Vem tocando bola o time do Mucambo. Procurando espaço pelo setor da direita. Amortece no peito. Já mata ali a jogada. Chega com o Raoni. Entrega ou não. Vem pro toque inicial o Raoni. Entrega para o Ítalo. Pra sair jogando com dificuldade. Falta em cima do Ítalo. O Ítalo. Um atleta que vem se destacando. O Robson Sorriso. Lá dos Torrões. Hoje cedo. Filho do Itamar. Hoje cedo. O nosso amigo Nen. O Itamar. Estavam pedindo até o link. Estão curtindo lá a nossa transmissão. O Robson. Pois é, Carlinhos Itamar. O craque de bola lá da região dos Torrões. Nosso amigo Nen. O irmão do Nen que é o pai do Itamar. Ele também é um craque de bola. Eu acredito que esse menino. Se Deus quiser vai conseguir uma chance do futebol profissional. Porque é muita bola, Carlinhos. Lembrando que ele está jogando no campeonato municipal. Pelo time do Novo Cruzeiro. Do Nego Nazarene. A garganta é minha chuteira. Meu grito de gol. A sua emoção. Olha o time do Mocampo. Tenta sair na velocidade. Travado com falta. Em cima do atleta do Mocampo. Passava na velocidade. Ali o Euler foi travado com falta. Sentiu. Chega a arbitragem. Lá marca a falta. É na meia direita. A garganta é minha chuteira. Meu grito de gol. A sua emoção. Juntos ligados aqui pela Interpaiva. A rádio oficial do Intercipal de Clubes. Pentecorte e Mocampo nesse primeiro jogo. Obrigado aos amigos que estão curtindo a gente. Todo vale do Curu. Pela maior audiência dessa banda da região. Alô Web Nordeste. Alô de Assis. Retransmitindo também pela nossa. Pela Interpaiva. Parceria que deu certo. Alô. Nosso amigo Romeu Sossantos. Direto de Capuí. Falta, falta lá para o time do Mocampo. Bater na meia direita, Roberto. Pois é, Carlinhos. Uma falta ali. O atleta está sentindo. Vamos torcer para que não seja nada demais. Foi só um encontrão. O árbitro já está tomando ali as ações. Estou vendo aqui. A minha vista está um pouco difícil de enxergar daqui para lá. Eu vou ter que ir na ótica liderança. Estou vendo aqui se teve algum cartão. Algo do tipo aí. Dá para enxergar melhor daí, Carlinhos. Aqui eu estou complicado. A minha está chuchu, beleza. Já passei lá nas óticas lideranças. Já estou aqui com o óculos na cara, viu garoto. Falta, falta lá. Está sentindo o atleta do time do Mocampo. O time do Mocampo, para você que entrou na nossa live agora, vem aqui com o goleiro a seis, João Vicente. Xerster, com a vinte e três. Oito para Francivaldo. Treze, Tarcísio. Dezesseis, Euler. Quatorze, Giovanni. Dezessete, Everaldo. Dez, para o João Paulo. Dezenove, Cartiumai. E o sete, Gérfesson. Vai se restabelecendo o atleta do time do Mocampo, lá pelo setor da meia-direita. É uma falta para o time do Mocampo. Vai para a batida. Vai autorizar o senhor Carlos Eduardo. Pela meia-direita. Vem para a batida. O canhotinha. Vem fazer lá. Vai alçar para dentro da grande área. É o time do Mocampo. Lançamento. Lançou pelo setor da direita. Vai chegar o time do Mocampo. Vai fazer. A bola dá uma escaparinha. Se perde pela linha de fundo. Dormiu no ponto. A zaga do time do Pentecoste chegou lá assustando o atleta João Vicente, hein, Roberto? Pois é, Carlinha. A zaga do Pentecoste ficou conversando. O time bateu a falta rapidinho. Quase, quase. Abre o placar. Segue 0 a 0. Alô, Marcos Sampaio. Aquele abraço. Túlio Lima está na nossa fanpage. Vem tocando a bola com o Geóge no setor defensivo. Opa, caiu o atleta ali do time do Mocampo. Eu acho que pisou ali em falso, tá, Carlinhos? Caiu sozinho ali, rapaz. Isso. Acho que torceu ali o tornozelo, o joelho. Deve ter sido aí pisado em falso aí. Está sentindo muita dor. Já está aquecendo aí. Parece o Cátio Amar, viu, Carlinhos? É, vamos saber se o atleta já vem com alguma contusão. Se estava tentando aí. O certo é que o time já está... O banco já se mexe ali. De repente já vai haver mudança, tá, Carlinhos? Preocupante. Vamos aguardar ali, hein, Robson? Vamos aguardar. Pois é, Carlinhos. O Cátio Amar parece que está sentindo. Mas falando aqui sobre o lance anterior, Pentecoste não pode dormir no ponto ali, numa bola daquela ali. Porque numa daquela a gente toma um gol e aí complica. A galera dormiu no ponto, mas acredito que agora vai ter mais atenção a zaga de Pentecoste. Para que possa dar consistência e depois, com certeza, abrir o placar aí. Para a felicidade da torcida. Muito bem, alô, Moacir Domingos. Está na nossa live. Alô, garoto, direto de Tejussoca. Nosso querido Moacir Domingos. Pegando aqui, Robson, lembrando que ontem foi a inauguração da fábrica de craques do Ceará, lá no Bio Society, em General Sampaio. A escolinha do Ceará, agora em General Sampaio, já foi inaugurado ontem. A galera já foi lá. E durante a semana de segunda a sexta-feira, lá na fábrica de craques do Ceará, em General Sampaio, no Bio Society, o Robson. Eita, Carlinhos. Isso é importante mais para a juventude, né? Daquela região, da nossa região aqui também. Porque nada impede que um jogador daqui possa ir lá fazer um teste. E se Deus quiser, vai dar tudo certo lá no projeto do Bio Society, que é o fera lá do General. E olha o lançamento do Geógio para o setor do ataque. Com falta, chegou lá o Piruzinho. É uma falta para a saída de bola do time do Mocambo. Alô, Denilson Saltanha está nos acompanhando. Abraça a galera que fazem Master Carnes. Alô, Deca. Alô, Dona Jane. Alô, Denilson. Ligado aqui na nossa página, na nossa live. Saída de bola para o time do Mocambo ali com o Francifaldo. Toca pelo setor da direita. Insiste na jogada. Chega forçando por lá com o João Paulo. A bola se perde pela linha de lado. Vem para a batida, para a Pentecostes. Já chega ali o Condomínio. Começa atrás. Vem tocando com ele. Com o Paulo Neto. Vem buscar o lance. Aparece com o giro do Vlaiutinho. Tenta sair jogando o Vlaiutinho. Saiu tocando errado. Era o time do Mocambo. Chegou com o João Paulo. Vai ingressar. Ligou para o setor do ataque. Apareceu com o Jefferson. Chega. A cobertura da zaga. Chega ali. O Paulo Neto. Providencialmente na cobertura. Está errando a saída de bola. O time de Pentecostes. Roberto Gomes. Está dormindo no ponto. O time de Pentecostes. A segunda tentativa de saída. Essas bolas são perigosas. E olha. Quase quase o time do Mocambo. Chega para fazer 1 a 0. Está tentando. Não vai dar. Vai mudar. Vem descendo ali. O time. Vai mudar o atleta. É o Catiomar. Do time do Mocambo. É. Já vai sair. Está sentindo demais. O tornozelo. Já pediu substituição. Não dá não. Pois é. Me lembrei ali do Maradona. Nosso Maradona Pentecostes. É o estilo dele. Viu Roberto. Ah. Está certo. Vai entrar o camisa 11 aí. Carlinhos. Carlinhos. Só para lembrar que o Catiomar. Segundo as informações. Era uma grande esperança de gols. Lá do time do Mocambo. Viu. Infelizmente não vai dar para o atleta Catiomar. Que se sentiu. E não dá mais para Catiomar. Carlinhos. Vai entrar aí o Edinho Ciarense. Isso. Edinho Ciarense. Camisa de número 11. No lugar do Catiomar. Até tornozelo, Carlinhos. É. Não dá. Tornozelo. É complicado. Vem. É. É difícil aí. Está tentando. É. Já saiu. Já entrou. Autorizado aí. Então vamos lá. Vamos. Vida que segue. Boa sorte aí para o Catiomar. Boa recuperação aí para o atleta. Para tentar jogar o jogo de volta. Não é, Carlinhos? Edinho Ciarense. Camisa de número 11. Recompõe o time do Mocambo. Alô, Francisco Silvério. Craque ali. Ídolo do time do Verdão. E olha. Vem descendo o time do Mocambo. Trabalha bem na série de bola. Aparece ali com o Paulo Neto. Toca pelo setor da direita com o Darlan. Vem tocando bola. Tocando mais uma vez com o Paulo Neto. Começa atrás com o goleiro Bruno Braga. Abre jogada lá pela esquerda. Vem descendo com o Geônjo. O time de Pentecoste. Vem tocando bola. Vai tocando bola para o setor do ataque. O time de Pentecoste com o Geônjo. Mais atrás um pouquinho. Recomeça com o Bruno Braga. Se quiser tem o Paulo Neto. Vem tocando. Está pedindo o Darlan para sair de bola. Vem o time de Pentecoste. Com dificuldade de sair jogando. Vai chamando o time do Mocambo para cima. Demorou um pouquinho ali. O Paulo Neto. Quase que chega. O atleta Jefferson do Mocambo. Vem Roberto. É Carlinhos. Dá uma melhorada aí. O jogo ainda está sendo estudado. O time do Mocambo é um time mais experiente. Está tentando aí cadenciar o jogo. O time de Pentecoste muito mais jovem. Está tentando aí na força. Em busca do primeiro gol. Segue 0x0. Está difícil, Carlinhos. E as bolas sumiram. Abraço, Gustavo Pinheiro. Alô, Rangel Lerliani. Direto lá da Serrota. É aqui 0x0, amigo torcedor. Comecinho de jogo. Comecinho de jogo. Alô, Diego do Posto. Está entrando. Tem o craque Jorge do Posto. A galera vai torcendo também pelo Jorge. Estamos pela Rádio Interpaiva. Rádio Oficial. Aqui do Interno Municipal de Clubes. Alô, Jerusa Moraes. Um gol, meu filho. Mizinho, gol. É a galera que vai cursindo aqui a nossa página. Mi gol está por ali. O time de Pentecoste escalado com o Bruno Braga no gol. Darlan na lateral direita. Tem o Jorge. Tem o Paulo Neto. O Miulo da Zaga. Tem o Ítalo. Pepe. Raoni. Vlailton. Emerson. Piruzinho. E o Mi. Este é o time de Pentecoste. Sai tocando, bora ali. O time de Pentecoste joga com o Raoni. Toca de bola errado. Vem. Falta pra o time do Mocambo. É com o Edinho Cearense na primeira dele. Que entrou agora porquilho no lugar do Cachumar. Saiu contundido o Cachumar. Problema ali no tornozeiro. Aparentemente. Vem o time do Mocambo. Vem pra batida. Na intermediária do ataque amigo. Tuçidu. Abraço. Nossos queridos amigos que estão ligados. Alô. Atevaldo Quintela. Aquele abraço. Atevaldo Quintela. Aqui. Pentecoste zero. Mocambo zero. Pelo intermissipal de clubes. É uma falta pro time do Mocambo. Bater. Se prepara pra cobrança de longa distância. É como o João Paulo. Alçou na grande área. Vai chegar ao time do Mocambo. Subiu no segundo piso o Geórgia. Mas já havia ali uma irregularidade. Impedimento ali ou Roberto? É. Carlinhos. Já marcou impedimento aí. Aqui a gente tá com um sinal. Meio que fugindo. Mas tá tudo ok Carlinhos. Tá. Já levantou o bastão lá. Tava impedido. Carlinhos. É. Detalhe aqui também. Quem tá com a gente. Toda a rapaziada da unidade móvel. Rapaziada também da guarda municipal. Dando cobertura. Tá Carlinhos. Tá tudo muito bem. Bem estruturado aqui na cidade. E a rapaziada do Mocambo já agradece aí a receptividade. Tá Carlinhos. Beleza então. Uma garganta é minha chuteira. Meu grito de gol. A sua emoção. Juntos ligados da maior rede de rádio da web. Do Vale. Do Curu. Abraços amigos que estão pela Interpaiva. Vem ter sendo o time de pentecoste. Vinha que vinha. Toca com o Darlan. Insiste na jogada. Vai na caixa dele. Força por lá o Mi. Vem se defender do time do Mocambo. Não quer se arriscar. Manda pela linha de lado ali o atleta que chega com o Tarsísio. É lateral pra pentecoste. Trabalha com o Raoni. Descola a jogada. Vem o Raoni. Toca mais atrás um pouquinho. Vem buscar com o Emerson Lourão. Já ligou com o Mi pro setor do ataque. Vem forçando por lá com o Vlaílto. Chegou. Complementa a jogada. Chega o Jorge. Lá na frente vem buscar com o Peruzinho. Virou. Legal. Lançamento pra bordo. Gol. A intenção era para o Mi. Saiu o goleiro de Mocambo. A seis. Com tranquilidade. Em nome da Banca do Arodinho. Seu shopping ao ar livre no mercado de pentecoste. É boda masculina, feminina, infantil e esportiva. Alô Pedro Motos. A galera da Pedro Motos. Que é a 3 e 1 da cidade. Oficina retífica. Isso. Alô Pedrinho. Alô Igor. Olha a jogada pro time do Mocambo. Já chega. Intercepta o lance. Vem pentecoste com ele. Com o Darlan. Se quiser ter o Emerson Lourão. Com o Cílio. Vai o Darlan com a bola dominada. Demorou um pouquinho. Vai recomeçar lá atrás com o Paulo Neto. Domina o Paulo Neto. Trabalha com ali com o Bruno Braga. O goleirão vai ter que se virar por lá. Com dificuldade de sair jogando o time de pentecoste. Vem com o Darlan. Marcação em cima. Robson sorriso. Marcação em cima. Avançada as linhas do time do Mocambo. Hein, Robson? Pois é, Carlinhos. O Mocambo chegando aí. Realmente tentando interceptar a saída de bola de pentecoste. Pentecoste procurando sair jogando aí. E vamos ver se vai conseguir encaixar uma bola para fazer o gol, Carlinhos. Olha o Piruzinho. Ligou no setor de intermediária com o Emerson Lourão. Arriscou de fora da grande área. Passou ali assustando ou não para o goleiro Assis. Abraços amigos que estão curtindo a gente. Alô, Antônio Mesquita. Etevaldo Quintela direto de Fortaleza. Alô, Gustavo Pinheiro. Meu zagueiro, meu volante da ombreira. Jerusa Moraes. É um golzinho do meu filho, Miguel. Alô, Diego do Posto. Rangel, Leliane. A galera está entrando na nossa fanpage. Aqui pelo Carlinhos Paiva, também pela página do Marcos Ramos. Aqui 0x0. Primeiro tempo, etapa inicial do jogo. Inter Municipal de clubes. Mucambo, 0. Pentecoste, também 0. No oferecimento de Mac Magazine. Amigo torcedor, obrigado. Dia 24 tem lá na Copa da Amizade. Quem vai fazer a final lá? O Robson. Manda, informa. Macacos versus Esquinabá, Carlinhos Paiva. Vai ser jogão de bola lá no Riacho Parnaíba, no campo do Mendonça, do nosso amigo Josivan. Um abraço para o Ender e para o Manel Giló. Show, abraço. Nosso querido Josivan Gomes está convidando a galera. Alô, Ednardo aqui. É o empresário do Wesley. É o empresário do Wesley. Está lá, está bancando pesado. Olha o time de Pentecote. Vai chegar. Saiu o goleiro. Olha o Emerson Lourão. Tentou na jogada. A bola seca ali na defesa do goleiro do Mucambo. Bateu cabeça a zaga do time do Mucambo, hein, Roberto? Isso, Carlinhos. Quase, quase a gente abre o placar e bateu cabeça o goleirão. Por pouco a gente não faz um a zero. Carlinhos, o gol está amadurecendo, não é, Carlinhos? Está amadurecendo o gol de Pentecote. É zero a zero. É o primeiro jogo ali desse confronto. Mata, mata. Vem chegar Pentecote. Trabalhava lá com a jogada do Emerson Lourão. Já chega o time do Mucambo. Saem tocando bola lá pelo setor da direita. Se manda para o ataque. Vem com o João Vicente. Ligação direta ali procurando as costas do Jorge. A intenção era boa para o atleta que chegava por lá com o Giovani. Mas já chega o Jorge da conta do recado pelo time de Pentecote. Interliga a recuperação de bola do time do Mucambo. Passou pelo setor da canhota. Vem com o Everardo. Ameaçou o chutar. Chutou o prensado. Vai chegar o Mucambo. Vai fazendo a cara do gol. Desperdiça ali o Edinho Cearense. Mas já estava o Edinho Cearense. Já estava na banheira, hein, Roberto? Isso, Carlinhos. Mas aí já tinha levantado o bastão, Carlinhos. Já estava tudo, tudo parado. Continua 0x0. Mas é a segunda vez que o Mucambo está chegando, hein, Carlinhos? Alô, Natan Lima. Boa noite, Carlinhos. Um alô aí para todo o povo de Pentecoste. Alô, Túlio Lima. Tem jogo de volta? Tem sim, garoto. Raimundo Costa, direto de Araturi, Calcaia. Está ligado com a gente. Raimundo Nonato. Alô, Carlinhos. Sou eu, a Marisette Souza. A mãe do craque de hoje. A mãe do Jorge Souza é meu esposo. Raimundo Nonato. Está ligado. Carlinhos, sabe quem está aqui, está no gancho total? Ah. Aderbal. Está aqui, está no gancho, está sem poder atuar. Pegou dois meses, foi três meses de suspensão direta, Carlinhos. Direta, 24 horas. O Aderbal. Está punido. É. É. Babau Gato. Suspensão total do Babau Gato. Estão querendo abrir um eliminar aí para poder aumentar para dois anos, viu, Roberto Gomes? Isso, vai ser bom, vai ser bom. É, Babau Gato, Nelson Rubens, não tem quem escape, garoto. Alô, Túlio Lima. Bora, bora, bora. Túlio Lima está com a gente. No oferecimento, eu falo para os senhores da Sanjuve, secretário Clê Dompinho, fazendo um trabalho excelente aqui através do esporte de Pentecoste, 0x0 Pentecoste Mucambo, no primeiro jogo de Inter Municipal do Clube, estamos pela página do Marcos Ramos. Alô, Marcos Ramos, aquele abraço à empresa MS Produções, a maior empresa em cobertura de eventos, a Interpaiva, a Rádio Interpaiva, em conexão com a Web Nordeste, também lá para Icapuí, com o Suíde FM, alô, Romilson Santos, alô, Nelson Martins, também conectando com a gente através da conexão esportiva, chega o Geórgia, faixa pelo time de Pentecoste, a bola tem um oferecimento lá com o Peruzinho, que encarou legal, a bola acaba se perdendo pela linha de lado. Lateral para Pentecoste, que chega por lá, já bateu, encarou, vem descendo, arriscou na jogada, lá estava o Mi, estava sozinho dentro da grande área, hein, Roberto? Já estava lá, Carlinhos, esperando a bola aí para o seu rumo, para meter para o gol, segue reclamando, querendo a bola com mais... Agora assim, Carlinhos, eu acho que está investindo as coisas, o Mi é a velocidade, está faltando um homem-gol, Carlinhos. Pois é, ali vem trabalhando estrategicamente o time de Pentecoste, e a seleção vem com o Valtinho, toca legal a receber o Emerson Lourão, já infiltrou lá para o setor da Canhota, no Bicanhoto, preparou o Peruzinho, preparou para o Emerson Lourão, atenção, olha o Emerson, meteu para dentro da grande área, pegou a falta, jogada limpa, na lei da vantagem, vem tocando mais uma vez com o Piruzinho, inverteu tudo, mandou para dentro da grande área, se safa mais uma vez o time do Bucambo, tira de lá, com o Miolo da Zaga, ali com o João Vicente, recuperação de bola para Pentecoste com o Paulo Neto, vem com o Mi, toque de primeira, de chapada, força por lá, chega o time do Bucambo, aparece bem com o Jefferson, tenta sair jogando a velocidade, chega o Darlan, entrega para o Raoni, forçou lá na frente, chega bem, chega com o Vlaílto, vem para a jogada no setor defensivo com o George, falta em cima do George, já tira, bate, tem pressa, agora parece que se concentrou mais no jogo selecionado de Pentecoste, hein, Robson? Pois é, Carlinhos, o time do Pentecoste está jogando bem, o jogo bem aberto, fez por outro, o Mucambo também chega, é um espetáculo aqui para quem está curtindo aí, finalizando a noite de domingo, com esse futebolzão aqui no nosso estádio do Paraibão, Carlinhos, eita jogão bom! É intermunicipal de clubes, a narração do Carlinhos Paiva, sem nenhuma pressa de chegar, estou pela Interpaiva, alô, Nairis Martins, alô, Túlio Limba, Jerusalém Moraes, vem chegar Pentecoste, caro por lá, com o peruzinho, saiu o goleiro, o Assis do Bucambo, comparece com o lance, faz a defesa soberana ali, o goleirão Assis do time do Bucambo, 0x0, primeiro tempo, etapa inicial do jogo, detalhe aí, ô Robson! É, ô Carlinhos, só ressaltar a presença aqui da nossa amiga Alex Gato, tá aqui, fala muito, Vitório Bala, craque de bola, e o Adilto, que acabou de jogar pela Santa Luzia, né, ganhou o jogo, jogou muito na zaga, e tá aqui com a gente, curtindo nas tribunas aqui, viu Carlinhos? É o Adilto, craque de bola, sabe muito, garotinho, Adilto, parabéns pela vitória, esmagadora do time da Santa Luzia, é um tiro de retorno pro time do Bucambo, amigo torcedor, Alô, José Renato, Luan Lucas, na torcida aqui pela galera do Criciúma, saiu de bola pro time do Bucambo, vem buscar o Lance, aparece bem por ali na jogada do Everaldo, já chega, bate a carteira dele, o Darlan entrega para o Raoni, vem o time de Pentecostes, vem tocando bola, para o Emerson Lourão, começa mais atrás um pouquinho, vem buscar com o Lance, forçou por lá na jogada, mas já falta em cima do Emerson Lourão, não, amarelou ali, amarelou ali pro Emerson Lourão, deixou o braço, jogador caiu sentindo ali, o árbitro tava em cima, já amarelou pro Emerson Lourão, Carlinhos. Emerson Lourão já recebeu o presente do cartão, é amigo torcedor, a garganta, a minha chuteira, meu grito de gol, a sua emoção, juntos ligados na maior rede de rádio do Vale do Curu, ultrapassando fronteiras, antenando, conectando com você de ponta a ponta, de leste, oeste e norte e sul da região do Vale do Curu, pela Interpaiva, rádio oficial do Inter Municipal de Clube, estamos pela página do Carlinhos Paiva, também pelo blog Notícias de Pentecostes, alô Zé Dalegna, aquele abraço, obrigado a galera da EMF Produções, também retransmitindo ao vivarço aqui do Estádio Municipal José Gomes da Silva, o torcedor ficou, o torcedor vai incentivando o Pentecostes, vai incentivando, porque a grande final, se porventura passarmos, se chegarmos lá nas cabeças, ô Robson, onde é que vai ser a final, hein garoto? Eita Carlinhos, a gente vai direto pro Castelão, quero ver você lá narrando, lá a gente nos comentar, assistindo, se Deus quiser Pentecostes na próxima fase, lá no Castelão Carlinhos, estamos aqui na torcida pra que isso aconteça, vamos que vamos Pentecostes! Vamos que vamos, isso me remete, lembrança do tempo do Inter Municipal, quando estivemos direto do presidente Vargas, para a final de Itaitinga, em Pentecostes, pelo Inter Municipal, lembrança boa, acredito que o Roberto Gomes, ainda não residia aqui na cidade de Pentecostes, não Roberto? Qual o ano Carlinhos? Rapaz, eu não lembro o ano não, mas faz, é 1900 e antigamente, viu Roberto? Não, antigamente não, porque eu sou novinho, né Carlinhos? Eu só nasci lá na década de 90, Carlinhos. Olha, vindo e acedo o Darlan, pelo setor da direita, chega na cobertura, o time do Mucambo com o Tarsísio. Ainda vou fazer, ainda vou fazer 25. Ah, tá certo, 25 depois dos 30, garotinho. E vem tocando, bora o Mi, pelo setor da direita, pelo time de Pentecostes, vai encarar, tocou, fez a tabelinha com o Emerson Lourão, olha o Mi, pra jogada meteu, pra devolução de jogada com o Emerson Lourão, chega a cobertura, chega a zaga do time do Mucambo. E cara, vem buscar com ele, com o Jefferson, olha a bola dominada com o Jefferson, abriu jogada lá pela direita, se manda pro ataque, vem descendo com o João Vicente. Olha o time do Mucambo, lançamento em profundidade pra intenção com o Giovani, forçou por lá com o Giovani, encarou, chegou o Jorge, fez aquele toque e balançou na frente dele, o Jorge, a briga é boa. Força por lá, vem o time do Mucambo, vai pro levantamento, tentou com o Jorge, lançamento pra bordo, gol, subiu na cabeçada do Paulo Neto. Ainda no rebote de bola pro time do Mucambo, vem buscar o lance. Trabalha com o atleta que vem trabalhando bem com o Emerson Lourão. Girou, descola a jogada, vem no contra-ataque do Raoni. Se quiser, tocou no ataque, quis com o Mito, tocou, forçou por lá o Raoni. Vem tocando na cabeçada do Raoni, já chega a recuperação do Everaldo. Bola não para, força por ali com o Gerson. Girou lá pro setor da direita, vem com o João Vicente mais uma vez, vem encarando pelo setor da direita. É o time do Mucambo, 0x0. Torcedor aqui, primeiro tempo, etapa inicial de jogo. Olha o Mucambo, descola a jogada, chega na cobertura, chega o PP. Vem tocando bola, vem forçando por lá, vem tocando com o Ítalo. Toca legal, vem buscar com o Piruzinho. Toca errado ali, forçou com o Ítalo. Melhor para o time do Mucambo que vai sair tocando a bola. Alô, Jerusa Moraes. Eita, é um sonho, mesinho, gol. Olha o time de Pentecoste. Vem tocando a bola, saída com o Darlan. Vem o Darlan com ela, vem o Darlan, se quiser, quis ali com o Vleutino na série de bola de Pentecoste. Para o Jorge. Toca, trabalha no seu campo de trabalho. Vem mais uma vez o time de Pentecoste tocando com o Vleutino. Entrega lá pela esquerda, vem forçando na jogada, vem forçando por lá, vem tocando com o Emerson Lourão. Mais no cantinho, vem pela lateral, Canhota. É com ele, com o Ítalo. Rezo lá em cima do atleta do Mucambo, começa. Vem tocando bola o time de Pentecoste com dificuldade para sair jogando com o Vleutino. Entrega para o Jorge mais uma vez. Lá pela esquerda, vem buscar com o Ítalo. Se prepara, alô Ítalo. Alô Torrões, alô meu amigo. Nem alô Itamar curtindo a gente. Direto lá dos Torrões, alô Isaac Porciano, aquele abraço. Alô, estamos juntos. Alô Jerusa Moraes, aquele abraço especial. José Renato, Luan Lucas, na torcida. Alô Maxwell Furtado, tá com a gente. Abraço garotinho. Carlinhos, que tá com a gente também é o Chocolate Bills, viu Carlinhos? O rei da lotação, o Chocolate Bills. Gustavo da Ombreira também tá aqui, falando que o time tem um jogador desesperiente aí pelo meio, né? Tem dois jogadores mais novos e os outros jogadores são experientes aí o time de Mucambo, Carlinhos. É o time de Pentecoste, a seleção de Pentecoste representada pela nova geração aqui em Termincipal de Clube. Zero a zero torcedor, zero a zero, primeiro tempo, etapa inicial do jogo, no oferecimento da oficina Pedro Motos. A banca do Arodinho também tá com a gente, a gíria de Telecom. Olha o time do Mucambo chega por lá com o Jefferson. Ainda existe, a bola sobrou para o João Paulo, vem o time, tentou o João Paulo de fora da grande área pra longe, pra muito longe do goleiro. Bruno Braga pra fazer o tiro de retorno. Arbitragem do senhor Carlos Eduardo, assessorado pelo Francisco Edmilton e Alisson de Sá. Intermunicipal de Clube, primeiro tempo zero a zero. Tá gostando do jogo, Roberto Gomes? Carlinhos, tá agradável, o jogo tá lá e cá, o time do Mucambo é um time com mais cadência, o time Pentecoste um pouco mais jovem e eu falava com o treinador aqui, ele me dizia, ô Roberto, o time aqui é um time normal lá da cidade de Mucambo que a gente tá representando, não é selecionado não, é somente um time. E vai descendo, vai descendo, Roberto Gomes, o time do Mucambo pela esquerda, encarou por lá com o Jefferson, levantamento pra boca do gol, amortece no peito com categoria, o Paulo Neto já entrega pra saída do Vlaio Mutilho, vem com a bola dominada, vem na velocidade que as suas características, ligou por lá, vem com a movitação ali do Emerson Lourão, preparou o Emerson Lourão, toca, vem com um toque do Vlaio Mutilho, atenção, não tem com quem jogar, chegou, forçou por ali, vem com o Raoni, preparou, entregou pela direita, olha o Darlan, é o Pentecoste, lançamento pra boca do gol, a para na cabeçada, chega por lá, tranquilizando na zaga do time do Mucambo, afasta o miolo de zaga ali com o Setzer, vem tocando, vem com ele, com o Paulo Neto, começa a Pentecoste, vem buscar com o Geoji, zero a zero, hein, meu amigo, o Maxwell Furtado tá ligado aqui na nossa página, ligadinho com a gente, Isaac Porciano, aquele abraço no oferecimento do Mocerço do Feijão, onde um litro é um litro, feijãozinho no ovinho, converse com ele, com o Mocerço do Feijão, a Frutaria Braz tá com a gente, vem Pentecoste assistindo lá pela canhota, afasta, tira de lá de qualquer maneira, o João Vicente pelo time do Mocambo, forçou o lateral favorável, o time do Mocambo para bater o zero a zero, é o jogo, detalhe. Detalhe aqui, quem tá assistindo na torcida, o Gustavo, que foi expulso aí na última partida, tá aqui na torcida, rezando pra que o Pentecoste faça logo um gol e saia com a vitória, tá aqui com a família, tá Carlinhos? Abraço especial, a galera entrando aí na nossa página, a galera que também tá aqui como espectador do estádio municipal, que tá um bom público, né Robson? A galera ficou, Robson. A galera ficou pra torcer pela nossa seleção, Carlinhos, isso é muito bom, né? Uma noite agradável de domingo, com muito futebol, que é o que o Pentecostense mais gosta, é de futebol amador, Carlinhos Paiva. É o futebol amador, pedindo passagem aqui, intermunicipal de clube, Pentecoste e Mocambo, zero a zero, primeiro tempo, é tapa inicial de jogo, num oferecimento, eu falo dos senhores, abraço, amigo vereador Flávio Carneiro, pai da saúde, alô Valdelice Braga, aquele abraço, vem tocando bola, vem buscar o lance ali com o Itlo, entrega pela esquerda, vem forçando lá com o Geoge, Geoge volta pra sua, saindo, tocando bola, Pentecoste com Paulo Neto, entrega Coutinho, vem buscar ali na jogada do Pepe, entrega, vem com Paulo Neto, vem saindo Pentecoste com personalidade, com tranquilidade, com categoria, entrega lá com o Geoge no setor do meu campo ali, próximo a roda gigante, vem tocando na frente, já chega com ele, com o Piruzinho, girou, bacana, vem tocando bola, olha o time de Pentecoste com o Piruzinho, chega, intercepta o lance, aparece por lá o Scherzer, domina, recuperação de bola de Pentecoste, não tem com quem jogar em profundidade, vai ter que começar tudo novamente com o Geoge, zero a zero, torcedor, alô, Derbal Braz, tá ligado na nossa página, olha o Paulo Neto, vem tocando bola com o Geoge, com dificuldade de sair tocando Pentecoste ou Robson? Pois é, Carlinhos, tá buscando ali a saída de bola, o Leodinho tá voltando pra vir pegar a bola ali, procurando realmente encaixar essa bola ali pra poder o Mi fazer o gol, né? O Pepe também procurando o jogo, o jogo tá bom, Carlinhos, o jogo tá disputado, tá bem agradável, como disse o Roberto Gomes, vamos ver se o Pentecoste arranja logo uma chance aí pra fazer esse gol e a torcida gritar com toda alegria, Carlinhos. E olha o Gerson, encarou o Gerson, foi pra cima, sofreu a falta, falta em cima do Gerson pro time do Mucambo, é uma falta próximo ali, não muito próximo à grande área. Obrigado, amigo torcedor, estou seguindo o meu caminho, Carlinhos, aqui no comando da narração. A reportagem é dele, Roberto Gomes. Sou eu. Comentários é dele, o repórter Reveração 2020-2022. Estamos juntos. É uma falta, o Arthur disse, sinalizou só numa pita, hein, galera? É pro time do Mucambo, se prepara pra fazer a cobrança, tá ali, próxima bola, o Gerson também aparece lá, confessa, bate aquele papo com o João Paulo, vai pra batida o time do Mucambo. Se prepara pra fazer a cobrança de longa distância, ali tem que bater forte, tem que baixar o espírito do branco da seleção brasileira, do Roberto Carlos. É o João Paulo que vai pra batida, autorizou, vai pra batida, bateu, Gerson, pra muito, pra muito longe do goleiro Bruno Braga. Aí deu o espírito do Carlinhos Paiva? Rapaz, aí não, porque eu não bato falta, né, garoto? Se fosse um pênaltizinho, podia até ser, eu me arriscaria. Aí tá certo. Eu tô em alto, eu tô em paz com a torcida da seleção de Pentecostes de cinquentão. Foi o nome do jogo hoje, hein, ave Maria, tem que aguentar hoje o Roberto Gomes, fez gol, fez tudo. Fez gol, fez gol, a zoada é grande. Pois é, mas ali quando chega lá na grande área ali, a gente conhece ali, é como quem faz, só, aí vem aquela propaganda, rapaz, como eu acho legal, só faz quem conhece, né? Só faz quem conhece, né? Como é que é? Só faz quem conhece, Carlinhos, com certeza. Mas tem um lance lá do TikTok, eu acho bacana, rapaz. Ah. Já que eu me lembro. A gente vai pesquisar, a gente vai pesquisar. Vamos pesquisar, Roberto Gomes, alô, Aderbal Brais. Tava secando a gente, ou Aderbal? Tava não, garoto, tava torcendo. E olha, vem descendo o Pentecoste, encarou lá para o setor da canhota, vem na velocidade, que é a sua característica, vem descendo o milho, encarou por lá, chega o time do Bocambo parcialmente, trabalhou com o Ito, preparou contra o Patrimônio, agora se perde, penalinho de fundo. O João Paulo ali arriscou contra o Patrimônio ali, ô Roberto. João Paulo deu um chutaço ali contra o próprio Patrimônio, o goleirão tirou só com o olho, quase, quase, o Pentecoste abre com um golaço contra, hein, Carlinhos? É, escanteio para Pentecoste bater, vem para a partida, se prepara para fazer a cobrança, Emerson Lourão, vem ali o Emerson Lourão, vai autorizar o árbitro Carlos Eduardo, vai mandar para dentro do tumulto, para dentro da grande área, o time de Pentecoste 0x0 no placar, primeiro tempo, etapa inicial do jogo, é ele, o Emerson Lourão, vai para o escanteio, autorizou, Emerson Lourão no primeiro pau, passou por todo mundo, forçou, tentou ali um toque, o Mi insiste, chega o time do Bocambo afasta, é na velocidade, vem a recuperação na cobertura, chegou o lateral, o Darlan, já limpa a jogada, entrega para a jogada do Piruzilho, mais na frente, vem forçando o time de Pentecoste, a intenção é boa, chegou na jogada do atleta, que era o Raoni, encarou por lá, chega o time do Bocambo, vem tocando bola na minha direita, vem o Bocambo, entregou para a jogada do Jefferson, ganhou o Jefferson, vem na velocidade, era o Bocambo, limpou, vai chegar o Jefferson com a perna canhota, meteu direto para fora, e solta ali os cachorros, o Bruno Braga, porque vem levando, vem trazendo o Jefferson, e arriscou com a perna canhota, assustou, hein Roberto? Assustou, o Jefferson carregou do meio campo, o time do Pentecoste cochilou, passou pelo primeiro, segundo, ninguém fez a falta, quase, quase, o Bocambo abre o placar, Carlinhos! É, chegou e chegou bem o Bocambo na velocidade do Jefferson, que já mostrou que é um velocista, o Jefferson, camisa 7 do Bocambo, hein Robson? É sempre com ele ali a jogada de velocidade, viu Carlinhos, Bocambo vem buscando o gol ali, pelo lado, e agora pegou a defesa de Pentecoste despreparada ali, e ia conseguindo abrir o placar o time do Bocambo, Carlinhos, tem que ficar atento, hein? Beleza, então, alô, Marcel Furtado aqui, abraço garotinho, tá ligado, tá com a gente, está na página do Carlinhos 5 e também do Marcos Ramos, vem o time do Bocambo aqui, Bocambo e Pentecoste, pelo Interno Cipal de Clube, jogo de mata-mata em dois jogos, e a final, pra quem passar, pra quem chegar na cabeça, o jogo vai ser definido no Castelão, vai ser bom demais, abraço pra galera curtindo a gente através das rádios parceiras, aqui, Rádio Interpaiva, Rádio Oficial do Interno Cipal de Clube, alô, Cleiton Pinho, secretário de esportes, belíssimo trabalho, se manda pro ataque o time do Bocambo, encarou por lá com Everaldo, pediu a falta, falta do Everaldo, falta de ataque, aí o Roberto? Falta e vai amarelar, Carlinhos, o Arthur entendeu que foi aí um, deixou o braço, acabou atingindo o Mi, é o mesmo critério, né Carlinhos, ele deu pro Lourão e agora deu aí pro lateral esquerdo do time do Bocambo. Amarelou para o Everaldo, camisa de número 17 do Bocambo, abraço, Gabriel e... Rapaz, é internacional aqui, hein, Steway. Ah, aí tá certo. É internacional aqui o garotão. Onde foi que tu fez esse curso aí, Carlinhos, pai, foi na física, foi? Então deve ser filho da Letícia Spiller, né Carlinhos, aquela atriz global. Pois é, a fluência do inglês aqui, meu amigo, é a florada, hein, garotinho? Vem saindo de bola pra Pentecoste, é com ele, com o Paulo Neto, ligação direta lá com o Raoni, encara o Raoni, vem consertando a jogada com o Darlan, pediu uma falta em cima do Raoni, aliás, em cima do Darlan que foi pra definir a jogada ali, mas acabou vindo por cima, aquela velha chapa, Roberto. Olha aí, Carlinhos, deixou o pé ali pra fazer a falta, Everaldo, lance normal, falta normal, e segue 0x0, já o Pentecoste já tá tentando esse gol que tá demorando, Carlinhos. Tá demorando, tá amadurecendo o gol de Pentecoste, vai se segurando o time do Bocambo, 0x0, torcedor, é uma falta, vai pra batida, sai da bola, sai da bola o atleta. Mais dois, mais dois. Raoni, mais dois minutos de acréscimos, neste primeiro tempo, etapa inicial do jogo 0x0, era o Mocambo e Pentecoste, Pentecoste, Mocambo. Depois tem o jogo de volta, preparou o Ito, lançamento pra boca, o gol, a bola quicou, defende o goleiro Assis com tranquilidade, superando. É o time do Mocambo que vem tocando bola, sai de bola com ele, com o Assis, o goleirão. Toca ali na fogueira, vai forçar por lá, tentava chegar o Emcelorão. Pela direita vem com o João Vicente, toca legal, vem forçando por lá, saída de Pentecoste, conseguiu o toque de bola, vem recuperação de Pentecoste, vai com a bola dominada do Raoni, lançamento, trabalhou bem, encarou pra lá com o Mi, já visualizou a passagem, forçou por lá, chegou bem com o Raoni, vem o Pentecoste, é com o Raoni, vai na linha de fundo pra fazer o levantamento, vai pra jogada individual, o Raoni ficou preso na marcação, não tem com o que jogar, vai ter que cavar a falta, chega o tatuazinho do time do Mocambo, afasta pela linha de lado, é lateral pra Pentecoste bater. Próximo ao tiro de escanteio, já batido, forçou por lá, vem com o Emcelorão, forçou, insistiu na jogada, Emcelorão, a bola se perde pela linha de fundo, é escanteio, confere aí o Roberto. Confere Carlinhos, escanteio aí, o árbitro marcou, Carlinhos tem aqui uma dúvida aqui, a rapaziada do Mocambo tá achando que é 45 minutos no regulamento, o árbitro parece que deu 40, só mais dois e tá aqui uma dúvida aqui, tá Carlinhos? É, vamos tirar essa dúvida daqui a pouquinho, é escanteio pra Pentecoste, quem bate é o Ítalo, autorizou, olha o Ítalo, levantou pra botar o gol, olha o Pentecoste no ataque, preparou, Emcelorão pegou de primeira bola pra muito longe do goleiro, o assiste, é num oferecimento da banca do Arodinho, o seu shopping ao ar livre, no galpão de Pentecoste, alô Arodinho, meu camisa 10, Sorim Pentecostense. Abraço ali pra galera do Pedro Motos, oficina, oficina, porque é a 3 e 1 da cidade, oficina, retífica, isso canta, alô Pedro Motos, aquele abraço, alô Junílio, alô Kleber Furtado do X1 Notícia, aquele abraço tá com a gente, vem a saída de bola pro time do Mocambo, com o goleirão assista, um bico nela, a bola dá uma viajada, tenta parar na cabeça do time do Mocambo, chega melhor para o Geórgio, mas com falta pro time do Mocambo bater na meia direita, 0 a 0, nada de emoção, Will Robson, sorriso. Pois é, Carlinhos, tá faltando gol, né, o gol é o grande momento do futebol, tá faltando, as duas equipes já chegaram com chance, Mocambo chegou, Pentecoste chegou, mas ainda nada de gol, tomara que, eu tô achando, Carlinhos, que os gols ficaram pro segundo tempo, se Deus quiser, chuvas de gol aí no segundo tempo, e que seja pro nosso Pentecoste, vamos Pentecoste. Vamos que vamos, a garganta é minha chuteira, meu grito de gol, a sua emoção, juntos, ligados na maior rede de rádio do Vale do Grupo. É a Interpaiva, o detalhe aí, o Roberto Gomes. É o detalhe é que chegou a informação, que realmente é 45, tá, Carlinhos? 45 minutos, então, 45, 45. Alô, Gersiane Saldanha, estou aqui de novo na torcida, abraço, amiga Gersiane Saldanha, curtindo, torcendo pela seleção de Pentecoste. Abraço a galera de Master Carnes, alô, The News, alô, Deca, alô, Dona Jane, aquele abraço. Aba o teu olho, Deca, caçaco. E vem descendo o time do Mocambo, estamos ali nos acréscimos do senhor. Carlos Eduardo, vem descendo, toca, olha aí, forçou por lá na jogada do Jefferson, vem forçando, tocando o time do Mocambo, é com o Everaldo, lançamento pra bordo, gol pra ninguém, a bola se perde pela linha de fundo. A ponta, o centro do gramado, o senhor Carlos Eduardo. Final de primeiro tempo, 0 a 0, 0 Mocambo, 0 também em Pentecoste. Roberto Gomes comanda lá no gramado com os craques, dá pra chegar em alguém por aí, ô Roberto? Vou tentar aqui, Carlinhos, confesso que pra destacar, destacar mesmo pra você, tá meio difícil, que esse jogo muito truncado no meu campo, 0 a 0, mas vou tentar pegar aqui, rapaziada que, tentar pegar aqui o Pepe, escolher aqui um cara aqui pra poder, ô Pepe! Tentar pegar aqui o Pepe que tá trocando uma ideia com o Leodinho. Cara, primeiro boa noite aí, um bom jogo aí pra vocês, que não tá tão bom assim, não tão fácil, né cara? Gente, vocês imaginavam uma coisa, e tá sendo outra totalmente diferente, o Mocambo tá se comportando muito bem, aguentou a pressão no início, parece que já conheceu o campo, e tá dando trabalho, o que fazer pra mudar esse jogo, cara? Pra vocês tentarem sair com a vitória. Boa noite, né? O time deles, tá bem fechado ali atrás, né? Nós estamos, ligação direta, vamos procurar agora botar a bola mais no chão aqui, no meio de campo aqui, na ofensiva, trabalhar a bola, procurar nossos atacantes aí, pra gente fazer o gol aí, que é o importante, é a vitória hoje. Tá aí, palavra do Pepe, que não tá nada satisfeito. O Robson! Tá por aí pra comandar o show do intervalo, tentar pegar aqui, cara, essa barulhada que tá lá fora, viu, cara? Roberto, tenta chegar aí no camisa 13 aí, de Mocambo aí, o vice-prefeito da cidade, que é bom de bola também, tá jogando aí, se tiver aí... Deixa ele tomar um pouquinho da água, do ar aí, né? Pronto, depois você fala com ele aí, Carlinhos também tava querendo ouvir aí o pronunciamento do jogador aí. É, cara, vai estar aqui nosso secretário. Eu tô com a vista embaçada, cara. Carlinhos, se você tiver com a vista ruim à noite ou durante o dia, você procura a ótica liderança, que essa te dá óculos de verdade. Lentes profissionais, transition, de várias formas. É só ir na ótica liderança, lá você vai ter o Diacis no comando, esse cara excelente que tá aqui acompanhando o futebol. Manda um abraço também especial pra Alex Gata, alô, Paulinho Nicol, Chiquinho do Mosa, enfim, toda rapaziada. Alô, Diacis, o homem da ótica liderança, tá por aí, cara. Muito obrigado pela presença, é nosso. Nosso secretário Cleio também tá aqui, dando total apoio. Tentar pegar... Ô, Robson! Qual é o nome aí da fera? O nome da fera aí? O vice-prefeito aí? É o Canarinho. Hã? O vice-prefeito aí, como é que é o nome da fera aí? Tacísio, Tacísio. Ah, cara, Tacísio, cara. Chama o rapaz aí. É, tá aqui o Tacísio, o vice-prefeito. Um garotão, bom de bola, cara. Tá aquele grisalho, né, pra dar aquele charme, mas um cara que aparenta ter uns 30 e poucos aí, né, tá no auge aí da sua carreira. Como vice-prefeito da cidade de Mucambi, como atleta. O time chegou aqui, o time tá disputando aqui uma vaga pra semifinal. Resumindo bem rápido aí, que você tem que descansar e ter mais um tempo pra ir. Resumindo bem rápido, tá de bom tamanho ou o time precisa encaixar mais pra tentar a vitória? Boa noite, primeiro, parabenizar a recepção aqui da cidade. A gente só tem a agradecer e a gente espera que esteja também, seja bem recebido lá. Com relação à partida, é uma partida muito dura, né, muito time jogando, os dois times jogando muito parecido, poucas oportunidades de gols, mas eu acredito que no segundo tempo vai melhorar e a gente espera que a gente saia daqui com a vitória. A gente veio pra cá pra tentar essa vitória, embora respeitando muito a equipe adversária, que é uma brilhante equipe, qualificadíssima. Muito bom o jogo, viu? O Tarsísio, em relação à receptividade, em relação à cidade, você já fala que tá tudo ok e vai tentar receber também a equipe lá da melhor maneira possível. Agora, você atua como jogador mesmo, resolveu há pouco tempo brincar com a rapaziada ou você também, esse time, o treinador me falava que é um time de lá que você apoia, já, é o seu time ou é um selecionado de Mucambo aqui? Eu, graças a Deus, jogo nesse time há bastante anos, 10, 15 anos que a gente atua, eu tinha me afastado um pouco por causa da política, mas a gente resolveu encarar esse desafio juntos com essa equipe, e essa equipe é uma equipe da cidade, é uma equipe tradicional, nós estamos representando o município, porque a gente é de Mucambo, mas aqui o toque todo especial é do Domingos do Mosa, né, que ele é quem, é o presidente, é quem vem na frente desse time há bastante tempo, e ele tá usando de toda a sua estrutura e tá levando esse time, o apoio que a gente dá é de local, mas a questão da despesa, o financeiro, todo com o Domingos aí, que é um homem forte no esporte lá na nossa cidade. Tá aí, alguma pergunta aí, Carlinhos, Robson aqui, botar o Cisio aqui, o Zagueirão e vice-prefeito da cidade de Mucambo? Não, só queria parabenizar ele, né, pela equipe, pela força de vontade de vir trazer a sua equipe, ainda vir também jogar, e dizer que não é fácil, a gente sabe a dificuldade, que a gente tem um secretário aqui, Cleitupinho, que enfrenta várias dificuldades para poder colocar Pentecostes nas competições, e ele também é exemplo do nosso secretário, vem aí fazendo futebol, fazendo, mesmo com as dificuldades, trazendo o time lá de Mucambo para fazer uma bela partida aqui no Pentecostes. Parabéns, vice-prefeito, pela partida aí, e que abençoe você aí na volta também para casa. Pronto, deixar o Tassiio aqui trabalhar, porque segundo tempo, finalzinho, se der a gente bate mais um papo, boa sorte, bom trabalho, um abraço aí, Tassiio, para toda a rapaziada do Mucambo. Agora o bate-bola aí, hein, Carlinhos? O homem gol, rapaz, e o cinquentão, na garapa, me disseram aí, rapaz, já vazou na mídia, cara. Furo de reportagem. Não. Furo de reportagem. Garapa é em racha, né? É. Em jogo oficial, aí é posicionamento de atacante. Robson, faça aí uma leitura, alô, Hulk Braz. Rapaz, saiu o furo de reportagem aqui, viu, Hulk? O homem fez o gol na garapa, rapaz, mas não foi, eu estava aqui, viu? Vim só para registrar esse momento, rapaz, o homem jogou demais. Ô, Carlinhos. Beleza? Quem está aqui também é o Bebel, e o professor Cleiton, disse assim, o Bebel traíra, que acabou de chegar aqui. É, o Bebel está pelo traíri, viu? Pois é, rapaz. Fala aí, secretário, deixa eu pegar uma palavrinha dele aqui, mais uma vez, que agora a gente já está aqui em outro ambiente, um ambiente com outra, com outro espetáculo, né, que é o Intermunicipal de Clube. Secretário, Boa noite, mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal do Marcos Ramos, também na página do Notícias de Pentecostes, nosso amigo Zeda Alegna, do canal do Interpaiva. Jogo do Pentecostes contra o Mucambo. A gente esperava uma coisinha mais fácil, mas o time do Mucambo está dando uma trabalheira, e a rapaziada já lhe agradeceu, agradeceu a receptividade, que tiveram o carinho, e espera lá a gente de forma muito acolhativa também. O que esperar para que a gente possa sair daqui com a vitória? Boa noite, Roberto, boa noite, Carlinhos Paiva, amigos internautas, né, é um jogo difícil, a equipe de Mucambo, é uma equipe que, como bem falou o vice-prefeito, há muito tempo que jogam, né, esse time, o nosso time é um time relativamente novo, estamos com algumas baixas, mas eu acredito que o treinador agora vai fazer algumas modificações de algumas peças, para que a gente possa chegar mais com facilidade ao gol, né, estamos aí torcendo, nosso time é um time novo, mas um time muito aguerrido, estão jogando bem, mas precisamos fazer um resultado positivo aqui para poder ir lá para Mucambo e conseguir essa tão sonhada classificação. Porque a gente sonha em jogar no Castelão, levar esses meninos para ter outra visibilidade, né? Exatamente, é esse o anseio, né, de dar visibilidade a esses bons jogadores aí, para que algum outro time possam vê-los e quem sabe, né, chamá-los para jogar em algum futebol profissional. Está aí, Carlinhos, palavras do nosso secretário, Cleiton Pinho, que está aqui acompanhando de perto, dando total apoio, rapaziada da Unidade Móvel, rapaziada da Guarda Municipal, polícia também, um abraço bem carinhoso, muito obrigado pelo carinho, tá? Hulk Braz aqui, que é o Bombril, está aqui, meu irmão, o cara, é nós, pai, estamos juntos, chama o Bill. Os times vão voltando aí, os times vão voltando, estão voltando aparentemente sem mudança, Carlinhos. Vão voltando os times, Pentecoste, Robson, e aí uma leitura rapidinha, garoto, de zero Mocambo, zero Pentecoste. Carlinhos, o jogo está muito igual, né, a gente viu pelas chances, Pentecoste, opa, está por aí também, Roberto? O homem da gíria de Telecom aqui, Miguel Nojosa também, vai Robson, vai Robson. Pois é, só concluindo aqui, Roberto, Pentecoste e Mocambo fizeram um jogo bem igual, até nas chances de gol, né, chances claras, e vamos ver aí o que é que o treinador Beto, o treinador Beto ali está só pensando ali, o que é que vai fazer para tentar furar o bloqueio do time de Mocambo, né, a gente sabe que tem jogador como o Tripa Gol que está ali, o Tino, o homem que balança o cabelo também, vamos ver se o Tripa vai entrar e vai meter um gol, e dar essa vitória aqui para Pentecoste, Carlinhos. Alô, Tino cantou, quando ele balança o cabelo, espera que venha repertório novo. Abraça aqui a galera que está na nossa fanpage, na nossa página, Alô, Diego Souza, estou aqui na torcida direto de Acaraú, Alô, Diego, a bola está rolando para o segundo tempo, abraço Marcos Antônio Brito, está curtindo a gente, também Gessiane Saldanha, Marcos Antônio Brito, Carlinhos manda um alô para o Chico Mago, Manuel Marcos, irmão do Tata, está ligado, está com a gente, é mais 45 minutos, vamos ver o que acontece em mais 45 minutos, Pentecoste zero, também no campo zero, aqui pelo Intermunicipalmo de clubes, direto do estádio Municipalmo, José Gomes da Silva. olha o G11, vem para o toque de bola, Pentecoste, vem tocando bola, o time de Pentecoste, entrega para o Raoni, detalhe, gol lá no Alfredo Jacone, Juventude zero, Fortaleza um, informação da Interpaiva, alô Evandro, grande Evandro, crítico de arbitragem, ele não quer, já foi convocado, mas ele não quer, quer não, pulou de alegria agora, gol do Fortaleza, viu, rapaz, torcedor do Fortaleza, Evandro, Alex Gato também, ave marinha Alex, todo mundo tem um defeito na vida, né garoto, abraço Evandro, aquele abraço ligadinho com a gente, alô os amigos que estão curtindo a gente, alô Edson Oliveira, ligado aqui na nossa página, se manda para o ataque, vem Pentecoste com a jogada do Ídolo, a bola corre demais, vem insistindo na jogada, já chega o time do Mocambo, vem Mocambo com a bola, em complemento a jogada do Giovani, vem tocando para o setor da meia direita, passou, que legal, descola a jogada pelo setor, o Scherzer, vem o time do Mocambo com o Scherzer, a bola deu uma escapada, escapou ali do taco, a bola se perde pela linha de fundo, é você sintonizado com a gente, através da Interpar, a rádio oficial aqui do Inter Municipal de Clubes, e vem tocando a bola, Pentecoste pelo setor do ataque, se manda, vem com o Mi, vem com a bola dominada, tocou com o Raoni, devolveu para o Mi, chega a saga do time, do Mocambo, a farsa parcialmente, vem tocando a bola, apareceu ali o Pepe, no setor da meia direita, entrega para o Darlan, vem tocando o Darlan, Darlan, vem para o toque de bola, tocou o Curtinho, aparece por lá, insistiu na jogada, perdeu o contato com a bola, chega o time do Mocambo, aparece como o Jefferson, encara o Jefferson, forçou por lá, chegou com falta, falta ali em cima do atleta Jefferson, do Mocambo, para bater na meia canhota, no oferecimento da Banca do Arodinho, seu shopping ao ar livre, alô Pedro Motos, aquele abraço, alô Juninho, alô Igor, curtindo aqui a nossa página, vem crescendo, olha o time do Mocambo, vem para o lançamento, para o setor do ataque, vai chegar, foi lá o goleirão, Bruno Braga, deu um totózinho, mete a bola para o Lino de Fundo, porque tinha endereço, viu Roberto? Tinha endereço, quase, quase traiu o Bruno, Carlinhos, uma defesa providencial, vai mudar, tá Carlinhos, aqui tem mudança, o Tripa já está aqui se mexendo, vai chamar ali o Leudinho, Carlinhos, é isso? É o Tripa Gol, é o Tripa Gol, vai entrar aí, já já em Pintercox, é o Tripa Gol, ele vai para cima, tem garra, tem categoria, o Tripa Gol, é o time do Mocambo, não tira o descanteio, não, sai o Mi Carlinhos, vai autorizar, atenção, olha o time do Mocambo, está autorizando, primeira mudança, saiu o Mi, saiu o Mi, camisa 11, entrou o Tripa, para a entrada, olha o levantamento, vem, atenção, vai chegar o time do Mocambo, ainda de frada grande, arriscou, meteu direto por lá, chegou, tentou chegar na jogada, chega o time de Pintercox, trabalha bem, insistiu lá na jogada do Pipi, é, é uma mudança, assim, tirou o Mi, que é o nosso velocista, entregou, entrou o Tripa, eu acho que faria uma boa dupla ali, o Tripa e o Mi, não sei, hein Robson? Pois é, Carlinhos, não esperava tirar o Mi, o jogador de velocidade, com certeza, eu acredito que daria certo jogar ali com o Tripa no ataque, mas é a opção do nosso treinador Beto, vamos ver se vai dar certo, eu colocaria o Tripa no jogo, mas não tiraria o Mi, mas isso é do treinador, e o treinador que sabe que está no convívio todo dia, então vamos que vamos Pintercox, vamos Tripa e Gol, fazer esse gol. Vamos lá Tripa, alô Gleidson Paiva, galera da Serrota está com a gente, alô Gardel Paiva, nosso querido vice-prefeito, Dona Azuíla, Laudo, Ladislau, nosso Gleidson Paiva, ali para o Jardel, Ladislau, Cláudia, galera toda cursindo direto da Serrota, aqui 0x0, amigo torcedor, 0 Pentecoste, 0 também, Mucambo, comecinho do segundo tempo da etapa complementar do jogo, é 45 minutos, hein galera, vem tocando, olha o piluzinho pelo time de Pentecoste, pediu uma falta jogada ali para a segunda arbitragem, do senhor Carlos Eduardo, se manda para o ataque do time do Mucambo, é pela direita, vai para o individual, forçou por ali, vem tocando bola, é com o Medinho Cearense, já chega a cobertura, está mandando esperar um pouquinho o árbitro. É, está sentindo aqui o Leudinho, Carlinhos, acho que está sentindo no joelho, a dividida, entrou com o pé muito mole, é no joelho, pancadinha no joelho, Mi também, o Carlinhos e Robson, deve estar cansado, o cara ontem atuou, 9 minutos. Pois é, pois é Roberto, acredito que pode ser por isso realmente, jogou ontem pela 15 de novembro, e que jogo ontem, estava ganhando por 3x0, depois o Cruzeirinho fez dois gols, realmente foi puxado, eu acredito que essa, é uma das explicações para o Mi ter saído, é isso aí, valeu Roberto Gomes aí pela informação. Pois é, deve estar cansado, o Mi, a rapaziada toda aqui, e a gente observa aqui, tem o Vlaílto, que jogou ontem, tem também aí o Pepe, né, turma toda aí, cara, teve um jogo ontem, o Lourão, enfim, vamos lá, mas vai, vai, vamos que vamos, vai ter mudança no Pentecoste. Se restabelece o atleta de Pentecoste, o Pirozinho, vem para o toque de bola, lá pela direita, vem com o Darlan, vai tentar outra vez, do time de Pentecoste, é para levantar para o setor do ataque, no setor do meu campo, recolhe um pouquinho, vem buscar com ele, é com o Paulo Neto, que vem com a bola dominada, para Pentecoste, se oferece no setor do meu campo, vem com o Raoni, com dificuldade, sai jogando lançamento, em profundidade, lá com o Emerson, Lourão, chega, bateu ali, vem o time do meu campo, atenção, Caru, vai chegar o Jefferson, pelo time do meu campo, atenção, vai fazer, Jefferson, juntou direto, defende, do goleiro, Bruno Braga, apareceu ali, a defesaça do Bruno Braga, manda a bola para a linha de fundo, é velocista, eu já tinha dito, que o Jefferson, se botar na frente, é difícil chegar, hein Roberto? É difícil chegar, o Pentecoste está dando sopa, para o azar, deixa o Jefferson fazer o que quer, o Jefferson está sendo fominha, Carlinhos, porque o Edinho Cearense, estava lá só esperando, para empurrar, enfim, continua 0x0, graças ao Bruno Braga. E olha, escanteia para o time do meu campo, levantamento para a boca do gol, forçou por lá, vai chegar o time do meu campo, chutou direto, tentou, na jogada do atleta, que era o Giovani, a bola se perde, pela linha de fundo, alô Gleidson Paiva, aquele abraço, alô Marcos Brito, o Gessiane Saltânia, está com a gente, ligadinho aqui, na nossa página, do Carlinhos Paiva, pelo Facebook, amanhã tem, muda, está certo, muda, sai da Arlan, camisa 2, para a entrada do Marcinho, camisa 18, Marcinho, camisa de número 18, lateral por lateral, está Carlinhos? É o Marcinho, ali da Vila, Vila Nova, atleta do time da Vila, da Vila Nova. Vai tentar aí, mais pulmão, para tentar chegar pelo lado, jogo está muito difícil, o Pentecostes, que continua tentando abrir o marcador, que é para levar a vantagem, o importante é levar a vantagem, né Carlinhos? É isso aí, vamos lá com o Marcinho, vamos lá Marcinho, Marcinho lá pela direita, recompõe, saiu, ali o da entrada do Marcinho, olha o Frautinho, domina, vai com a bola dominada, o Frautinho trabalha bem, chama atenção ali do Peruzinho, pelo setor da direita, toca, chega, interveio ali, o atleta Jefferson, começa por lá, vem, caiu o Jefferson, acho que quando ele tocou na bola, a perna solta no ar, sentiu ali um toque, o Jefferson, Roberto. É Carlinhos, estou observando aí, deve ter sozinho, teve pisado em falso, né, que a bola não foi tão forte assim, está sentindo aí, já preocupa também aqui o treinador, mais uma vez, já perdeu um velocista, aí se perder outro, aí é um castigo, hein Carlinhos? Pois é, está caído ali o atleta Jefferson, um atleta muito bom, velocista do time, do Mucambo, é aí o Rob Sorriso, nada de gol, como você está vendo esse segundo tempo, hein garoto? Pois é Carlinhos, a gente está aqui apreensivo, louco para gritar o gol, acredito que você também está, eu estou aqui também, sou um comentarista, mas meu coração é Pentecoste, não posso negar, e tomara, tomara que logo, logo nosso Pentecoste abra o placar aí, para poder descansar o coração do torcedor, Carlinhos, porque o torcedor ficou, e o torcedor quer Pentecoste na próxima fase. Vem a saída de bola para o time de Pentecoste, com o Geoze, com o Geoze, toca ali Coutinho, vem buscar com ele, com o Paulo Neto, para a saída de bola de Pentecoste, para a esquerda, vem com o Ítalo, domina o Ítalo, vem com a bola dominada, pela esquerda, se quiser, joga ali com o Raoni Keyes, domina o Raoni, vem com a bola dominada, lançamento lá para dentro, para a entrada da grande área, trabalha legal, preparou com o Flávio Tínio, vai chegar Pentecoste, atenção, a bola comprida demais, ainda existe na jogada, vem o time de Pentecoste, com ele, com o Virozinho, tocou legal, forçou por lá, vem para o levantamento, do Macio, levantou para a boca do gol, o resvalor na zaga do time do Mocambo, é escanteio para Pentecoste bater, alô Eliane Marinho, está ligada na nossa live, alô Jerusa Moraes, cuida, cuida Pepe, é escanteio para Pentecoste, levantamento do Macio, para a boca do gol, vem Pentecoste, deu rebote, ainda existe, vem na jogada do Ítalo, tenta sair, jogada do Ítalo, sofreu a falta o Ítalo, no oferecimento da Banca do Arodinho, seu shopping ao ar livre, no mercado de Pentecoste, Pedro Motos, a oficina 3 e 1 da cidade, a Girete Telecom, alô Orlando da Girete Telecom, aquele abraço, alô Doriés Veras, Doriés está entrando aí na nossa página, viu Robinho, abre o teu olho, Doriés, cuida Doriés, Doriés está também acompanhando a gente, Doriés, estou surtindo todo dia profissional de fora, viu Carlinhos, União São João, vem com tudo aí, vem com Isaac e companhia, Isaac e aí Ceará, viu, grande Doriés, sempre aprontando e trazendo craques para jogar aqui no Campeonato Municipal, trouxe a lá Fabrício, e o goleiro Johnny aqui, que ainda vai jogar também, é isso aí. Tá certo, abraço lá nosso querido Doriés, abraço para o craque Wesley, está aqui o Ednardo, que é o patrocinador do homem, olha o Vlautinho, olha o Pentecoste, lançamento para a boda, atenção, chegou o Pentecoste, Tigra Zanga, vem o time do Mucambo, vem com a bola dominada pelo setor da direita, vem com a bola dominada, ficou caído, dois atletas lá do time, Pentecoste e Mucambo, ouviu encontrão ali, Roberto? É, Carlinhos, os dois estavam em direção à bola, acabaram se chocando ali, foi involuntário, o choque, acabou levando a pior o Geoge, está lá sentindo, a mão está no peito, preocupando, preocupando a seleção de Pentecoste, mas está tudo bem, Carlinhos, foi só um susto mesmo. Roberto, o Ítalo também está sentindo, o Ítalo? O Ítalo também está reclamando aí, a jogada que teve aqui, mas foi só um pisão na mão, pisão na mão e na panturrilha aí também, joelho, rapaziada, é que o jogo está muito forte, o jogo está muito, muito disputado, o time do Mucambo, Carlinhos, na verdade, você vê o pós-físico, é um atleta um pouco mais avantajado, não é, Carlinhos? É verdade, os caras dão uma trombada aí, o negócio é feio, viu? Alô, Diego Souza, na torcida aqui pelo Pentecoste, vai enxergar o time do Mucambo, saiu o goleiro Bruno Braga, Diego na torcida aqui pelo Pentecoste, e também pelo Vlaílton e o Leudinho, abraço Gonzaga Barbosa, vamos que vamos, Pentecoste, o Leão já está ganhando, cuida, cuida, Toriércio Vera, está dizendo, eu estou aqui na torcida da nossa seleção, está certo, Doni Edson, é amigo torcedor, ligadinhos aqui, através da Rádio Interpaive, também do Facebook do Carlinhos, e também do Facebook do Marcos Ramos, da MS Produções, a maior empresa em cobertura de eventos, alô, mocista do Feijão, aquele abraço, abraçando o Frutaria Braz, alô, e a Braz, o Homem dos Olhos Verdes, pela Frutaria Braz, segundo tempo de jogo, zero a zero, é um jogo para Mocambo e Pentecoste, vai mudar? É, o Ítalo já está se acusando ali, que não dá, já balançou a cabeça negativamente, deve mudar, viu, Carlinhos do time? Panturrilha é complicado, né, Roberto Gomes? Pois é, aí você está aparecendo uma pancada no joelho, acho que vai mudar aí, não está mais resistindo às dores, vai mudar, já já em Pentecoste, o craque Ítalo, vai para o chuveiro mais cedo, atenção, vem o time de Pentecoste, lá pela direita, amortece no peito, bota a bola no chão, vem tocando com o Emerson Lourão, craque de bola, encarou por lá, vem forçando na jogada, insiste, vem tocando com o Marcílio, começa mais atrás um pouquinho, insistiu na jogada, trabalha bem, forçou com o Emerson Lourão, forçou por lá, chegou, pediu a falta, falta para Pentecoste bater, lá pela direita, amigo torcedor, ligadinho com a gente, ligadinho nas emoções da Interpaiva, pela rádio Interpaiva também, estamos pela Web Nordeste, alô, assista a Web Nordeste, lá para Icapuí, com Romilson Santos, pela Swing FM, alô, Nelson Martins, também pela Conexão Esportiva, é uma falta para o time de Pentecoste, lá pela direita, vai se preparar para fazer a cobrança, vai mandar lá para dentro, lá para dentro da grande área, já já tem mudança, o Mocambo aí vai mudar, vai entrar o camisa 26 aqui no Mocambo, tá? Beleza então, olha o levantamento para a boca, o gol vem Pentecoste, afasta a saga do time do Mocambo, foi por lá na segunda, forçou mais uma vez, aparece com o Francis Valdo, afasta o time do Mocambo, vem com o Vlautinho, forçou, chega com falta o Vlautinho, agora vai autorizar a mudança, Roberto. pois é, está saindo ali o Carrapeta, né Carlinhos, mais um, saindo o Jefferson, para a entrada do, do José, as camisas 26, Jefferson, camisa 7, agora o Mocambo saiu, perdeu seus dois homens de, de velocidade, Jefferson, já tinha perdido o Catiomar, agora saiu o Jefferson, e o Ítalo voltou aí, para tentar Carlinhos, eu acho que é só aí, problema no joelho, mas vai tentar resistir aí. Está aí mudança, Robson, mudança no time do Mocambo, saiu o Jefferson, o Lorinho, velocista, para a entrada do Josia, vai chegar o time do Mocambo, afasta, tira de lá o palonete, hein Robson? Pois é Carlinhos, vamos ver se a característica desse jogador, é velocidade, ou se vai compor mais ali o meio, para poder tentar. Pela direita, vem forçando por lá, insiste na jogada, o time de Pentecoste, trabalhou bem, mas com falta, trabalhou bem, mas com falta, lá pela direita, Pentecoste. Abraços amigos, alô Jardel Barbosa. É, marcou falta para Pentecoste, Carlinhos, para nós, hein? Falta para Pentecoste, lá pela direita, distante, quem bate, quem bate. Quase um escanteio, né Carlinhos? É quase um escanteio, quase no tiro de esquinado, é para Pentecoste, atenção, se prepara para fazer a cobrança, vem ali, é Pentecoste que vai alçar para dentro, a grande área para dentro do tumulto, boa oportunidade, é para Pentecoste, vem lá com o Marcinho, atenção, atenção, vai para o levantamento, olha Pentecoste no segundo pau, forçou por lá, tentou da cabeçada, atenção, tira de lá, mas já havia falta de ataque de Pentecoste. Em nome, eu falo dos senhores da Frutaria Praes, alô e a Praes, o homem dos olhos verdes, agilite Telecom, no comando do amigo Orlando, Pedro Motos, a 3 e 1 da cidade, a sucata retífica e oficina de serviços, alô Pedrinho, alô Juninho, alô Igor, alô Márcio, banca do Aroldinho, a banca do Aroldinho, moda masculina, feminina, infantil, e esportiva, vem com Raoni, na saída de bola, forçou com o PP, é pela direita, vem tocando bola, a Pentecoste, já chega o time do Mocambo, girou bacana, girou legal, apareceu com o Euler, entrega, passou pelo setor da direita, forçou, vem com ele, com o João Vicente, encarou o João Vicente, na meia direita, entrega no setor do ataque, vem forçando o time do Mocambo, trabalha bem, chega o Raoni, chega com falta, falta, falta do Raoni, para o time do Mocambo, bater na meia direita, alô Jardel Barbosa, está ligado com a gente, Geruda, estamos na torcida, filho, Mizinho, o Mizinho saiu, hein, se Mizinho saiu, até porque, a musculatura não aguenta, o homem jogou aí, pelo time da 15, correu bastante, saiu, pediu ali, troca, troca, não foi isso mesmo, Roberto? Foi isso, Carlinhos, o Mizinho está sentindo aí, jogou 95 minutos ontem intenso, o negócio ontem foi bravo, para correr demais, e vai mudar a seleção de Pentecostes aqui, tá Carlinhos? Está entrando o Leandro, camisa 17, vai ter mudança, vai sair o 9, o Leudinho, vai sair o Leudinho, e vai entrar o Leandro, para a entrada do Leandro, camisa de número 17, e aí Robson, essa mudança, de um atacante, pelo rolante, né? Agora, eu não entendi, aí eu não sei se ele, tentou fechar, não sei quem vai jogar, com o tripagol lá na frente, daqui a pouquinho, a gente vai ver o posicionamento do time, deve ser o Emerson Lourão aí, deve ser, é o Emerson Lourão, deve ficar, mas agora ficou, mais um rolante, o time de Pentecostes. E olha a falta, é para o time do Mocambo, lançamento para o time do Mocambo, por lá tentou, na cabeçada, correu, a bola correu demais, não deu, para a chegada do Edinho Cearense, tiro de retorno, para Pentecoste bater. A gente vê que o Raoni também está subindo mais, Carlinhos, vamos ver se o posicionamento vai ser esse. Olha, Pentecoste vem tocando bola, sai de bola com ele, com o Marcílio, aparece para o toque, vem com o Pepe, vem com a bola, dominada Pentecoste com o Pepe, na meia direita, para tentar outra vez, o time de Pentecoste fazendo o levantamento, para o setor do ataque, vem buscar com o Raoni, vem Pentecoste que vai tocando, olha o Raoni, já visualiza, ali a jogada do Marcílio, lançamento para botar o gol, para ninguém, chega ali no pico, canhoto da grande área, o time do Mocambo com o Willer, a face de lá, vem na velocidade do time do Mocambo, e ligação direta lá no ataque, vem com o Giovani, encarou a tensão, olha o time do Mocambo, chegou, forçou por lá, chega o Geógio, meteu a perna, tranquiliza na zaga de Pentecoste, vem com a jogada dele, entrega pela direita, vem forçando legal, o time de Pentecoste, na saída de bola, vem buscar o Raoni, Curtinho, perdeu ali a passada, o Raoni, a bola só oferece, para o goleiro Bruno Braga, que vai sair jogando, abraço meu vereador, João Flávio, aliás, Flávio Carneiro, abraço também, João Flávio, Valderice Braga, que tão com a gente, está conosco, vem descendo o Pentecoste, vem com o zagueirão Geógio, vem tocando com o Geógio, 0 a 0, segundo tempo, etapa complementar de jogo, já já, eu falo o tempo de jogo, para os senhores, marcou aí o Robson Sorriso, olha o Pentecoste, a bola tocada para o Pepe, abriu pela direita, vem com ele, com o Massinho, o tesouro, o Massinho vai lançar, na boca do gol, vem chegar o Pentecoste, afasta o miolo de zaga, ali do time, do Mocambo, afasta por lá, com o Sérgio, tempo de jogo, aí o Robson Sorriso, é Carlinhos, pela minha marcação, 20 minutos do segundo tempo aqui, permanece 0 a 0, amarelou Carlinhos, amarelou aí o Roberto, o Ítalo levou o cartão amarelo, Carlinhos, agora eu estou sentindo, o time do Pentecoste, Carlinhos, ainda falta muito tempo, está muito nervoso, alçando o bola na área, e aí está só botando, arroz, e com feijão, para o zagueirão do Mocambo, Carlinhos, comer, porque essas bolas saídas na área, a gente não tem um centroavante, lá para poder empurrar a bola, nem característica também, o Tripa, apesar de ser um goleador, não é aquele centroavante, que vai chegar para fazer gol de cabeça, Carlinhos, o Tripa é o ônibus dos 100 metros, para fazer gol, e para lançar a bola na área, está difícil o Pentecoste. Pois é, está difícil, eu estou observando uma insatisfação do Tripa, porque a bola não chega, viu Robson Sorriso? A bola não chega, Carlinhos, o Tripa praticamente não pegou na bola ainda, e o atacante precisa de bola para fazer gol, o time está fechado agora, com vários volantes, Deus abençoe que a gente consiga encaixar uma bola no Tripa Gol, ou no Lourão, para a gente balançar a rede aí, Carlinhos. E vem o time de Pentecoste, para sair de bola na primeira dele, do Leandro, toca errado, vem a sair de bola para o time do Mocambo, vem tocando bola, aparece por aqui, chega, intercepta ali com o Raoni, fazendo o bloqueio para a seleção de Pentecoste, no oferecimento, eu falo de Agility Telecom, detalhe. Ô, Carlinhos, está aí, chegou aí, Carlinhos? Chegou. Pronto, aqui, foi apenas aqui um, problemas técnicos solucionáveis aqui pela nossa comissão. Aqui o negócio é rápido, Carlinhos, aqui a gente tem toda a equipe global trabalhando para a gente, o negócio é rápido, viu, Carlinhos? Pois é, assistência técnica aqui, imediata. É uma falta, é escanteio, pronto, estou vendo agora, é escanteio, escanteio para Mocambo, é escanteio para Mocambo, vai alçar, autorizou o hábito, atenção, é o time do Mocambo na rede, pelo lado do fora. Ainda foi conferir lá, conferir lá o Bruno Braga. Alô, nosso querido Nonato Frius, lá em Serrota. E vem descendo, vem descendo, o Marcínio vem com a bola dominada, vem Pentecoste por lá, trabalha com o Emes Lourão, atenção, passou, chegou com o Pepe, vem tocando bola, o time de Pentecoste 0x0, o jogo, segundo tempo, etapa complementar de jogo, vem com ele, vem com o Paulo Neto, aciona ali o Jorge, para a saída de bola do Jorge, pela esquerda, vem buscar com o Itro, ficou ali o Itro, vem com a bola dominada, trabalhou, olha o Tripa, preparou de fora da grande área, meteu uma bomba, tem que arriscar e arriscar mesmo, ele está com sede de gol, o Tripa, gol, Roberto. Está com sede, a primeira que chegou, faro de centroavante, né Carlinhos, já olhou, já meteu aí o primeiro chute no gol, e pela minha observação aqui, deve ser o primeiro chute do segundo tempo, hein Carlinhos? Pois é, está feia a coisa, vem jogando ali o time do Mocambo, aparece com o Metinho, o Cearense, aciona no ataque, aparece com o Giovani, já chega, a cobertura, apareceu bem com o Marcinho, aparece bem, entrega na jogada do Pepe, girou, bacana, fez o Corropio, vem o Pepe, a bola já ultrapassa a linha central, a linha média do gramado, apareceu por lá, vem com o Marcinho, entrou legal o Marcinho, apareceu pertinho ali, com o Emerson Lourão, começa mais atrás um pouquinho, vem tocando bola, lançamento para o ataque, para ninguém, chega, a zaga do time do Mocambo, recuperação de bola, forçou-lo com a jogada do atleta, que era o Leandro, pediu a falta, o hábito já paralisa e marca um toque de mão, está gesticulando ali o árbitro, Carlos Eduardo. Galera, aqui na nossa página, vai curtindo, vai curtindo a gente, é pela Interpaiba, a garganta de, aqui direitinho, vem chegando o Pentecoste, pelo setor da direita, fez um corta-luz, vai chegar, forçou com o Vlaio, tinha a bola, chega nos braços do goleiro, o Assis, alô Eliane Marinho, Robinho, deu certo aí, não entendi muito aqui não, Robson, não entendi muito não, mas, deu certo, atende aí, responde, vai dar certo, eu estou só aguardando a resposta, dona Eliane, vai dar certo, eu vou falar com a senhora daqui a pouquinho, depois da transmissão, ah, o passageiro, é, é, mas é o voo, é o voo, é o voo, é, conexão direto aí com o voo, olha a bola, goleiro, Bruno Braga, soberano pelo time de Pentecoste, abraçando os amigos que compõem a banca do Arodinho, Pedro, Motos, Agility, Telecom, Frutaria, Braz, Alô, e a Braz, Alô, Mucirso do Feijão, de um litro é um litro, Feijão novinho, olha o Vlaiudinho, ganha na velocidade, vem para o setor da Canhota, entregou na fogueira para o Raoni, consertou a jogada do Raoni, chega o time do Mocambo, é na metade do campo, vem na velocidade, vem para a jogada individual, recuperação de bola do Raoni, numa boa, recuperação de Pentecoste com o Raoni, entrega para o Itro, vem com a bola dominada com o Itro, sofreu a falta, pega a falta, o Itro, falta em cima do Itro, é na meia, Canhota, amigo, torcedor ligadinho com a gente, ligadinho aqui no Intermunicipal de Clube, alô, secretário Cleitopilho, fazendo um trabalho excelente, frente a Sajuve, frente ao Campeonato Municipal, é o Raoni que vai para bater de longa distância, alçou na área, o Raoni, a intenção lá com o Tripa, a intenção chegou, forçou, tentou cabecear para trás, o Tripa, deu o rebote, vem com o Pepe, preparou com o Itro, mandou de primeira, deixou ali, meteu uma rosca nela, a bola se perde pela linha de fundo, está chegando mais um pouquinho, hein Robson, Pentecoste está chegando, garoto. Está chegando, Carlinhos, a gente teve uma chance aí com o Tripa, bem observado pelo Roberto Gomes, que foi a primeira finalização, e agora o Pentecoste está tentando chegar na abafa, tentando dar essa vitória aí, para a nossa seleção, cuida, cuida Pentecoste, vamos que vamos. Olha, Pentecoste vem tocando com o Pepe, já passou o Martínio por lá, se quiser pode tocar com o Martínio, quis, tocou o Pepe, pediu a falta, manda seguir, arbitragem, chega bem, vem forçando por trás, ali na jogada do Paulo Neto, se manda para o ataque, vem o Pepe, se livra da marcação, vem o Pepe lá pelo setor da direita, olha o Pepe, vai levantar, travou para dentro, tem pertinho ali, vem para a jogada do atleta, se quiser ali com o Leandro, atenção, olha o Leandro, vem no lançamento para o setor do ataque, mandou para a jogada do Vila, que vai ter que se esforçar para conseguir a bola, conseguiu, vem o Vila, se quiser tem o Raoni, preferiu jogar ali com o Raoni, vem pertinho, vem tocando a bola, força ali, levantamento para a bola do gol, tentou com o Tripa, insistiu por lá, o Tripa, chega o time do Mocambo, aparece bem, faz o toque de bola, vem sair de bola, toca errada, vem com o Jorge, conserta tudo pelo time de Pentecoste, aparece com o Hidro, mais atrás com o Geongi, vem o Geongi, vem tocando, forçou lá no ataque, a intenção era para o Vila, o Tinho, recuperação de bola do Geongi, a bola acaba se tocando no Geongi, força ali, mas a bola se perde pela linha de lado, alô, Júlio Nóbrega, aquele abraço ligado aqui na nossa página, amigo torcedor ligadinho pela Interpaiva, rádio oficial do Intermunicipal de Clube, 2022, estamos aqui no 0x0, segundo tempo de jogo, passados aqui pelo cronômetro, vinte e oito minutos, vinte e sete, caminhando para vinte e oito minutos, do segundo tempo, nada de gol, nada de emoção, para o torcedor, que comparece aqui no estádio municipal, vem o goleiro, vem o Bruno Braga, Pentecoste 0x0, como o Cambo, tem o jogo de volta, tem o jogo de volta, vem o Pentecoste com o Massinho, entrou bem o Massinho aí, ô Robson Sorriso, entrou bem, Carlinhos, com certeza, jogou, jogando ali pelo lado direito, como é o seu forte, com velocidade, desafogando ali, como fosse a válvula de escape, da seleção de Pentecoste, Carlinhos, o Massinho está jogando muito, olha o Vitor Muniz, está com a gente, abraço Vitor Muniz, boa noite para a galera, que está aqui na nossa página, e vem tocando bola, Pentecoste vai ter que começar tudo, novamente atrás, com o Paulo Neto, 15 aqui, inverteu para o Geoge, vem o Geoge, vem com o Geoge, vem com a bola dominada, não tem com o que jogar, parece, vem buscar ali com o Vladiinho, o tempo, vai passando o tempo, vai passando o torcedor, fechou, fechou aí, 30 minutos, fechou 27, 28, agora fechadinho, desde o segundo tempo, etapa complementar de jogo, mudança em dose dupla, Carlinhos, onde? aqui na seleção de Pentecoste, vai entrar o Diego, o Diego que cheirou a gol esses dias aí, vai tentar entrar para mudar a história, vou ver quem é que sai, porque sem a placa, Carlinhos, está difícil, mas vai entrar aqui o Diegão, camisa 8, e vai entrar também o 23, aí o Mael, tá Carlinhos, são duas mudanças, está saindo o PP, 13, e está saindo também, o 16, que é o Lourão, tá Carlinhos? Pronto, saiu o Lourão, e o PP, entrou o Diego, e o Mael, Diego e Mael, saiu o Emerson, Lourão, e saiu o PP, mudanças, aí no time, alterações já processadas, no time de Pentecoste, entrou o Mael, e entrou o Diego, o Diego tem uma característica de atacante, um meio atacante, o Mael, volante, ali, ou seja, como você vê essas mudanças, hein Robson? Carlinhos, o que eu estou entendendo do treinador Beto, é que ele está tentando dar sangue novo, aí a seleção de Pentecoste, nesses minutos finais, falta, acredito que falta 20, 15 minutos, querendo dar sangue novo, aí, em busca do resultado, a todo custo, uma vitória para a nossa seleção, seria ótimo, Carlinhos. Olha o Raoni, de escola jogada pela meia direita, já acionou lá pela direita, vem com ele, toca legal, vem para o toque de bola, já encosta, vem para o domínio de bola, na primeira dele, aparece com o Mael, entrega para o Raoni, jogando muita bola, o Raoni, lançamento para a boa do gol, olha o time de Pentecoste, afasta a zaga, afasta a zaga, ali na dupla de, o Sertzer, pelo time do Mocambo, vem, forçou demais, ali, não deu para a chegada do Raoni, a bola se perde pela linha de lado, detalhe aí, o Roberto Gomes. Detalhe aí, que na hora da mudança também, a equipe do Mocambo, teve uma mudança, que passou desapercebida, entrou o Pedro Henrique, camisa 18, tá, Carlinhos, e saiu aí o João Vicente. Pronto, mudança aí, saiu o João Vicente. Isso, camisa 20, entrou o Pedro Henrique, camisa 18. Pedro Henrique, camisa de número 18, é no time do Mocambo, que vai processando ali as alterações. E o Pentecoste, Carlinhos, se quiser vencer, tem que ser com esse da atleta, que já fez a quinta mudança, não tem mais mudanças, e vamos que vamos. Olha o Vlaílto, ligação ali com ele, deu uma escapadinha do Tripa, Foxo Tripa, 25º do time do Mocambo, lá no setor do meu campo, já vem jogando com o Raoni, partida excepcional até aqui do Raoni, hein, comandando o xerife, ali no setor do meu campo de Pentecoste, trabalha com ele, vem com o Leandro, toca mais atrás para a chegada do Geongi, saem tocando o Pentecoste, mais uma vez, alô, Vanzinho Saldanha, está ligando com a gente, está na nossa página, na nossa fanpage, toca legal, vem descendo ali com o Itro, vem chegando o giro de Pentecoste, apareceu legal com o Mael, olha o Pentecoste, vai com o Vlaiutinho, entrega legal, vem para o apoio, vai para a jogada individual, o Vlaiutinho trava o lance, não tem com quem jogar, domina, segura a bola, perde ali a falta, o hábito manda seguir, veio com o Vlaiutinho, insistiu, girou, atenção, vai no bate, rebate, vai na garra, forçou o Vlaiutinho, tentou passar no meio de dois, falta em cima do Vlaiutinho, falta lá Roberto, rapaz, tem ninguém transparente aí não, hein Roberto? tem não, o Vlaiutinho tentou passar no meio dos dois, teve aí um, é um hipom, rapaz, vamos derrubar o homem aí, o homem também é magro, Carlinho, ele achou que dava para passar, para tentar ganhar a grande área, e mais, fizeram ali um, um salsichão, não foi Carlinhos? Pois é, essa garra do Vlaiutinho, não me surpreende, não me surpreende, é uma falta, é uma falta, é uma falta, é uma falta, a Pentecostes se prepara para fazer a cobrança, o Vlaiutinho, vai mandar lá para dentro do tumulto, para dentro da grande ânia, autorizou o Vlaiutinho, lançamento para a boca do gol, tira, afasta o time do Bucambo, vem complementar a jogada, com o Ítalo, lá no ataque, tira mais uma vez, a zaga apareceu por lá, a cabeçada do Francival, da farção, pelo time do Bucambo, com o caído, o atleta lá, Jorge, é um choque de cabeça, Carlinhos, nada, nada demais, o atleta, o Pentecostes tem que ir em busca da vitória, não pode agora estar com esse para-para de jogo, porque a gente precisa da vitória, Carlinhos. Pois é, parou lá para o atendimento ao atleta, vem, voltando ali, o Jorge já é restabelecido, alô, a galera que faz a banca do Arodinho, moda masculina, feminina, infantil e esportiva, Pedro Botos, oficina 3 e 1 da cidade, na Avenida Tabelião, próximo ao mercado de Pentecostes, vem tocando bola no toque do Marcínio, recuperação do time, do Bucambo, lá pela esquerda, tenta escapar, já chegou com falta, 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 para o time do Bucambo, Bucambo, está, sendo pressionado para o Pentecostes, não chegou mais, depois da saída, do atleta, do velocista, lá do Jefferson, não chegou mais, assim, com aquela velocidade, o time do Bucambo não, hein, Robson? Pois é, Carlinhos, acredito que o objetivo do treinador é fechar a casinha, e tentar evitar o golo, lá vem Pentecostes, Carlinhos. Olha, Pentecostes, vem na velocidade, hein, cara, por lá, vem com o maior atenção, lançamento para o gol do Diego, com letra, tentou uma letra ali o Diego, tentou uma letra no primeiro pau, dificilmente dá certo, mas ele tentou, viu, Roberto? Tentou improvisar, Carlinhos, a bola veio um pouco atrás, o Diego, como está cheirando a gol, Carlinhos, vai que uma letra, vai, vai que, né, Carlinhos? Ele está em alta, ele está com confiança, o Diego, vem tocando a bola, Pentecostes pela esquerda, vem com o Vlahiudo, vai encarar, vai para o individual, o Vlahiudo, atenção, balançou para lá, para cá, lá do Neymar, vem o time, o Vlahiudo começa, traz um pouquinho com o Jorge, mais uma vez para o Vlahiudo, vai procurando espaço, vai chamando a responsabilidade, o Vlahiudo forçou por lá, chegou, chega já o time do Mocambo, chega legal, recuperação de bola, Pentecostes com o Geongi, fica caído o atleta do time do Mocambo, ali parece meio que o Everaldo, Roberto. o Everaldo caiu aqui, agora o Mocambo está na dele, Carlinhos? Pentecostes chegou, tentou, tentou, não deu, e agora o Mocambo vai tentando levar esse resultado para casa, né, de qualquer maneira, um 0x0, não custa nada decidir em casa, né, Carlinhos? Pois é, pelo que se fala no futebol, é que o time tem que, se não der para vencer, empata fora e vence em casa, está fazendo o Mocambo. Vai, se restaurecendo. Onde? Tem gol lá no Rio Grande do Sul, Juventude acaba de empatar com o Leão, Carlinhos, agora um a um. É a informação da Interpaiva, Centro Eletrônico de Informação da Interpaiva, abraço na nossa live, Alô José Edizan Oliveira, Ítalo Feijó, forte abraço, Carlinhos, Roberto e Robinho, a galera vai curtindo aí a nossa fanpage, vem forçando por lá, o time de Pentecoste, encarou no bico, ganhou toda a grande área, no bico direito, agora chega, chega bem com o Leandro, mas ficou para trás, vem o time do Mocambo, forçando ali no contra-ataque, vem na velocidade, se anda para o ataque, o time do Mocambo, vem na velocidade do Eulê, encara por lá, já chega a cobertura, chega bem, chegou na jogada do Paulo Neto, bem a dupla, Paulo Neto e Geógio, ou sorriso? Bem, Carlinhos, bem, os dois zagueiros bem consistentes ali, sabem sair jogando, tanto o Paulo Neto quanto o Geógio, tem qualidade na saída de bola, até agora, não está comprometendo a zaga de Pentecoste, o setor defensivo, muito bem, está faltando só um golzinho ali, do Lourão, ou Tripa Gol, para sacramentar a nossa vitória, Carlinhos, ou como era bom, se saísse um golzinho do Pentecoste. Olha o Raoni, domina a bola, entrega para o Marcinho, lá na meia direita, a bola vem, a bola já ultrapassa a linha central, a linha média do gramado, vem forçando por lá, trabalha bem, vem tocando o detalhe. Deixa eu fazer um negócio bom com nós aqui, já que está o trio, o craque do jogo, cara, você votaria em quem? Pois é, eu votaria no Raoni. Raoni, você vai no Raoni. Robson? Eu votaria também no Raoni. Pois é, então o Raoni já é o destaque do time do Pentecoste, ele está impedido, não está valendo nada. Eu vou também de Raoni, cara, eu acho que o time do Pentecoste hoje foi um pouco apático, não conseguiu impor o seu ritmo de jogo, não se sabe o que esses atletas tiveram no dia de ontem, e acabaram que não apresentando, o jogo já está quase aí com o que, Carlinhos? 30, 35 e nada de gol, está difícil, né? Aqui, 37, caminhando para 38 aqui pelo cronômetro da transmissão. Pois é, está difícil aí de a gente achar um gol, que aí o Mucambo está aí, com três arreiros, cozinhando galo, na linguagem popular, e vai que vai, Carlinhos. E olha o time do Mucambo, lançamento de profundidade, vai chegar o Mucambo, atenção, saiu o goleiro Bruno Branca, providencialmente saiu o Bruno Branca, no oferecimento, amigos, torcedores, internautas com a gente, ainda tem Mucambo, preparou, chutou, tirando, defende mais uma vez, o goleiro Bruno Braga, segura o soberano, goleirão de Pentecoste, em nome da panca do Arodinho, abraça Arodinho, meu sorim, Pentecostense, aquele abraço garoto, está entregue ao DM, viu Roberto? Está sim, Carlinhos, está entregue ao DM, volta logo, volta logo. Pois é, o homem foi entregue ao DM, depois do gol lá, lá em Pecém, o homem, se contundiu. Ah, não quis mais voltar. É, no Pentecoste, encara pelo setor da direita, vem o Edinho Cearense. Já parou. A briga é boa, chegou, forçou, amarelou. Já, já não, já parou ali, está chamando, vamos ver. O que vai contar? Está chamando, Carlinhos, para conversa no pé do ouvido. Chamando o Paulo Neto. É, o Paulo Neto. Está uma conversa ali, pelo jeito, deixa eu ver aqui, vou observar, minha vista está um pouco escura, ótica liderança, pronto, já amarelou. Vista boa, garantida, porque estou usando óculos daqui da ótica liderança. tem tudo, Carlinhos. É, tem, tem. Lente de contato, tem tudo aí na ótica liderança. Essa é a ótica. Ítalo Feijão está dizendo, ainda acredito, o jogo só acaba quando termina, bora Pentecoste. Ótica liderança. Ele deve estar lá na Santa Luzia, viu, Carlinhos, ele é atleta da Santinha, o Ítalo Feijão, viu? Ele está só na torcida, mas ele joga os amistosos, ele deve estar lá no patinho de caranguejo, lá comemorando a vitória da Santa Luzia. Carlinhos, opa, você sabe que esse hábito aí principal é família do Padevando e primo do Kitbar, né? Sabia não, é? Pronto, isso, é, família lá do Kitbar, primo do Padevando aqui também, árbitro, rapaziada aí toda, está em casa também. É, árbitro de excelência, hein? Isso. Marca bem pertinho, não aparece, quando o árbitro não aparece, sabe que é bom. Olha o time do Mocambo, chutou, resvalou, na saga de Pentecórdia, escanteio, escanteio, aponta, gesticula o senhor Carlos Eduardo, assessorado pelo Francisco Edmilton e Alisson de Sá. Escanteio para o time do Mocambo, lá da esquerda para a direita, vai mandar para dentro do tumulto, para dentro da grande área, o tempo vai passando, amigo torcedor aqui, pela marcação do cronômetro da live, fechando 40, 40 minutinhos. É o time do Mocambo, atenção, motorizou o senhor Carlos Eduardo. Olha o Mocambo no ataque, levantamento para a mão do gol, tentou, subiu, o zagueirão Geógio deu rebote. Olha o time do Mocambo, de fora da grande área, para longe, para muito longe. Subiu lá em cima, o zagueirão Geógio, vai fazendo aquela partida primorosa, também o Geógio. Toca, vem para a saída do hitro, vem o tripa, pede a falta, jogada limpa, falta em cima do tripa. Quem sabe aí, um lance aí, para definir. Por enquanto, 0 a 0, torcedor. É 0 a 0, torcedor, pelo intercipal de clube. 0, Mocambo, 0 também, Pentecoste, tem jogo de volta. Tem jogo de volta. Vem a saída de bola com ele, com o Paulo Neto. Lá pela direita, vem buscar com o Raoni. Troca ali, vem com o Raoni, está pedindo o Marcinho, passou na velocidade, o Marcinho, nas costas ali do lateral, vem o Marcinho. Ele se entende, ele se conhece. Olha o Marcinho, levantamento para a mão do gol, atenção, forçou por lá, pediu um toque de mão, manda seguir a arbitragem. A torcida vibrou ali, quis um toque de mão, Roberto. É, Carlinhos, acho que não, bateu na perna do jogador, se tiver batido primeiro na coxa, a mão estava para baixo, não é pênalti não, Carlinhos, a regra é porque muda toda hora, antigamente bateu na mão, era pênalti, agora não, Carlinhos, a bola resvalou na barriga do jogador, deve ter encostado na mão, acertou a arbitragem, lá, Carlinhos. Alô, Nelson Martins, está entrando aí na nossa live, o Kit está dizendo, é meu irmão, está dizendo aqui com o árbitro. É? Sabe dizer? É, é família, Carlinhos, eu vou tirar dúvidas da Kit, passo já, Carlinhos, deixa eu só tirar. Alô, Kit, lá na cerquinha, né? Pronto, Carlinhos, é, confirma, confirmado, é irmão. Irmão do Kit. Pronto. Abraço, Kit. Olha isso que não tem, o proitivo do meu campo, atenção, autorizou, o irmão do Kit, levantamento, olha o Pedro Neto, pegou, soltou, ainda tem rali, olha o time, de Pentecoste, a faixa, tira de lá, com o Mael. Agora eu vou chamar o irmão do Kit, viu? Olha o irmão do Kit, ali apitando uma boa, arbitragem, saiu pro Neto, tem o rebote, atenção, ali o goleiro é intocável, hein, Robson, sorriso. É intocável, Carlinhos, ali na trombada, ali, né, Bruno Braga acabou sofrendo a falta, e agora vai tirar Pentecoste do sufoco, porque eu sou o sufoco agora nesse fizinho, Carlinhos, vamos Pentecoste, vamos que vamos, que ainda tem jogo. Olha, Pentecoste vem com a bola dominada, com o Ítalo, zero a zero é o jogo, zero a zero é o jogo, lá pra frente, vem com o Tripa, vai encarando a torcida, vai incentivando, tentou um calcanhar, ali o Tripa, forçou, vem o time do Mocambo, entrega aqui pela direita, vem se manda pra ataca o time do Mocambo, como João Paulo, mas ali no setor do meu campo, aparece bem, vem buscar com o lance com o Iule, forçou com o Iule, pediu a falta, a falta, pediu a falta em cima do atleta Iule, em nome da panca do Arodinho, também com oficina Pedro Motos, a três e um da cidade, ficou sentindo o atleta, para ali o jogo, já estamos caminhando, já passamos ali dos quarenta, já já o tempo regulamentar, vai se esgotar, amarelou Carlinhos, amarelou, no meio da confusão ali, foi para um atleta do Mocambo, reclamação com certeza, pois é, e vai amarelar também ali, aqui é a camisa, é para o Marcinho Carlinhos, é isso? Ah, do outro lado, eu estou precisando da ótica liderança, sinceramente, eu preciso ir à ótica liderança, para colocar meu óculos em dias, Alô, Ednardo Daron, com aquele abraço, garoto, e agora Carlinhos, o Mocambo está fazendo tudo o que gosta, né? Tá, tá zero a zero, tá fora de casa, o jogo está controlado, tiveram agora, uma grande chance de abrir o marcador, e o atleta está lá, vamos esperar aí, o árbitro fazer a contagem aí, do desacréscimo, para que o Pentecoste possa, enfim, buscar esse gol, tá duro para sair esse gol, viu Carlinhos? Pois é, está ali, vai valendo tudo, vai cadenciando o tempo, o time do Mocambo, se restabelece o atleta, é o time do Mocambo, que vai para o lançamento, para o setor do ataque, atenção, vai chegar, afasta ali o Paulo Neto, afasta o zagueirão, responde por lá, complementa na jogada, na jogada do Marcinho, arrisca de longa distância, o time do Mocambo, arriscou de longa distância, o time do Mocambo, está arriscando, de repente, ali uma bola, pega uma direção ali, aí surpreende até o goleiro, Bruno Branca, arriscou ali, o atleta, mais três, Carlinhos, mais três minutos, de acréscimo, está de bom tamanho, Robson Sorriso? Pois é, Carlinhos, está de bom tamanho, não teve tantas paradas aí, eu até esperava um pouquinho mais, quatro, cinco minutos, mas o Aptachou por bem, deixar só em três minutos, então vamos com esses três minutos aí, que Pentecoste possa fazer, uma boa partida. E vem, Pentecoste, vem mais uma vez, trabalha bem por lá, atenção, olha o lançamento, vai chegar o Vlautinho, vai fazer, vai chegar Pentecoste, na perna canhota do Vlautinho, ele concluiu, foi infeliz, porque, chegou meio desajeitado, para o lance, viu Roberto? Isso Carlinhos, o Vlautinho dominou, com a perna direita, que é a boa, e a bola sobrou para a esquerda, que é a perna ruim, né Carlinhos? E Carlinhos, o tempo aí, eu acho que merecia um pouquinho mais, os acréscimos, é pouco, viu Carlinhos? Pois é, está aí o nosso querido, Carlos Eduardo, três minutinhos de acréscimos, estamos por conta, dele, já estourou aqui, o tempo regulamentar, bora PP, Jerusalém Moraes, está dizendo, Itrofeijó, ou saudade do, Kit Lanchão, era o melhor sanduíche, dos anos, dois mil, ali o time do Mucambo, atleta caído, é porque, os atletas do Mucambo, Carlinhos, só na minha contagem, teve seis atendimentos, e cada um, está levando em faixa, quarenta segundos, a um minuto, é tempo, é pouco tempo, pouco tempo, são nove alterações, eu acho que caberia um pouco mais, olha, Pentecoste, vem para o ataque, vem para o ataque, vai amarelar, reclamou lá, o árbitro, puxou do bolso, amarelou o atleta, João Paulo, viu Robson? Amarelou, Carlinhos, amarelou para o camisa 10 de Mucambo, tentando ali, interceptar a saída de bola de Pentecoste, Pentecoste vai no abafa, e vai com tudo, em busca desse golzinho, nos últimos minutos, Carlinhos, lá vai Pentecoste. Olha Pentecoste no ataque, atenção, vai chegar, atenção, olha o tripa, mandou de primeira para muito longe, pegou, soltou, atenção, a bola entrou, é gol! Gol! De Pentecoste, tripa pegou a bola, meio desajeitada, da bola subiu no alto, goleirão do Mucambo, o Assis foi lá, não conseguiu fazer a defesa, pegou um efeito contrário, a bola, e a bola morreu no fundo da rede, ele tem estrela, ele tem estrela, tripa, gol, abre o placar, para o tipo de Pentecoste, Roberto, um gol aí, meio lá, meio cá, garoto! Pois é Carlinhos, o goleirão, já é de falar, sabe o que Carlinhos, que o goleiro, não foi exigido, de forma alguma, um chute, que o tripa, deu na lua, o goleiro, resolveu colaborar, botou a bola, para dentro do gol, e agora, o jogo vai acabar Carlinhos, com a falha, incrível do goleiro, ele tentou pegar, ele tentou pegar, viu Robson? Tentou pegar, valeu, tripa, gol, parabéns pelo gol aí, a gente dizia, né Carlinhos, o homem cheira gol, o homem vai entrar, o homem resolveu, e vai resolver, porque Pentecoste, acredito que com esse gol, vai levar a vitória, lá para a Mucamba, e trazer a classificação, vamos Pentecoste, parabéns até agora, pela vitória, vamos que vamos! Agora Carlinhos, não sei se ele tentou jogar, para escanteio, se ele tentou pendurar na trave, eu estou para entender, o que o goleiro quis fazer, Carlinhos, que o chute, era defensável, o que houve aí? É, a bola, ela subiu muito, né Roberto, quando ela desceu, ela desceu de uma vez, e o goleiro, se ele tivesse espalmado, mas ele quis pegar a bola aí, meu amigo, o oportunismo dele, hein Carlinhos? Acabou, acabou, final de jogo, vitória de Pentecoste, um golzinho somente, do Tripa Gol, 1x0 para Pentecoste, e está aí, a torcida está vibrando, a torcida gostou, é o que vale, vai com resultado positivo, lá para a Mucambo, viu Roberto Gomes? Eu estou aqui com o Tripa, aqui Carlinhos, está aí Carlinhos, e é um medo de microfone, eu vou tentar falar, aqui com a assessoria, aqui Hulk Braz, aqui que é o assessor, Tripa, Tripa, fala Tripa, fala Tripa, o homem do gol, Tripa, fala aí, eles que não gostam de falar não, o cara tem um medo do microfone, que eu vou te contar, eu vou tentar só pegar aqui Carlinhos, que eu estou vendo que, daqui a pouquinho eu vou pegar o Rayone, que a gente escolheu, tentar pegar aqui, só uma palavra do goleirão, que acabou que, é, tendo aqui um, uma noite, uma noite não, um lance infeliz, né Carlinhos? Deixa eu tentar pegar aqui, ver se ele está, ele está isolado aqui Carlinhos, o, o, não quer falar Carlinhos, o Assis não quer falar, está muito triste, está tentando aí, no destaque do nosso cima, vamos entrevistar quem, quem vence, vamos lá, ali o, está chorando muito aqui, o goleiro Assis, Carlinhos, é a culpa, se achando culpado pelo lance, é, mas é um jovem, né Carlinhos, um garoto, é, o treinador está tentando aí, é, consolar, cara, valeu Bruno, Bruno Braga também, que foi muito assistido aí, parabéns pela partida, viu Bruno Braga, pois eu assisto, pegou muito, pegou muito, é uma cena assim, é uma cena até da gente ficar também, aqui emocionada pela, o cara está desolado, tem um jogo de volta ainda, mas o cara, tentar pegar aqui o Bruno aqui, que o Bruno é, o Bruno é bom de microfone, Bruno, Bruno é bom de microfone, cara, ele adora o microfone, é bom de microfone, Bruno, cara 0x0, até 47 do segundo tempo, aí Deus abençoou, o Tripa deu um chute na lua, a bola resolveu cair, você foi, você teve que fazer duas defesas ali, providenciais, para que o jogo continuasse ainda no 0x0, agora dever de casa, no finalzinho cumprido, ia levar para lá, para Mucambo, essa vantagem, e buscar a classificação. Antes de falar do jogo, primeiro, boa noite, antes de falar do jogo, que eu queria só, registrar toda a assistência, da Secretaria de Esportes, na pessoa do secretário Cleitinho, essa semana ele foi muito importante, a gente fez, uma semana toda de tratamento, para estar jogando, e agradeço ele aí. Sobre o jogo, graças a Deus, como você falou aí, acho que a gente correu muito, lutou para caramba, fez por merecer o gol aí, graças a Deus, pude ajudar a minha equipe, a minha defesa bem, meu time todo bem postado, o grupo está fechado, pelo regulamento do campeonato, 1x0 é a mesma vantagem de 10x0, lá a gente joga pelo empate, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir um bom resultado lá também, vai sair com a classificação, colocar o Pentecoste na próxima fase aí, se Deus quiser. Parabenizar vocês também pela transmissão, tá? Um abraço aí para o Robinho, para o Carlinhos, e é isso aí, valeu. Parabéns cara, parabéns pela vitória aí, eu estou tentando ainda, Carlinhos, pegar alguém aqui. O homem escolhido pela imprensa, como melhor o Raoni. Raoni. Raoni, né, pois é isso aí. Cadê o Raoni, alô Raoni. Estão fechando agora, estou tentando pegar aqui, rapaziada ainda, do Mucambo. Mas não quero não, tem o Gerógeo ali, né, Gerógeo? É, vai fechar lá, rapaziada, deixa fechar. Vamos encerrar aí, garoto, vamos encerrar. Pois é, rapaziada está fechando ali. O cansaço chama, vamos fazer o seguinte, Carlinhos, vou ficando por aqui, desejar para vocês, a todos, uma boa noite, fiquem em paz, com Deus, que Deus nos abençoe, essa semana toda, com as imagens de Marcos Ramos, também do blog Notícias de Pentecostes, no áudio tem também aí, o canal Interpaiva, uma ótima noite para todo mundo, a gente fica por aqui. Semana que vem, estamos de volta, tchau, tchau, boa noite. Beleza, então, beleza, então, Roberto, deixa a gente abraçar aqui a galera, está dizendo aqui, salve, Peixoto, salve, Itro Feijó, Sávio Peixoto, obrigado, mas não tanto, tanto assim, não entendi, abraço aqui, bom demais, parabéns pela narração, os homens são fera, boa noite, meus amigos, abraço, Sávio Peixoto, Robson, prazer renovado, trabalhar ao seu lado mais uma vez, Robson. Carlinhos, satisfação é toda minha, de ter com você, como eu sempre chamo, mestre da comunicação, aqui do meu lado, cada transmissão, um aprendizado novo, e agradecer a Deus por este momento, de me conceder essa oportunidade, de estar aqui no Paraibão, fazer o que eu mais gosto, que é estar no meio do futebol aqui, com toda essa galera boa, parabenizar a galera de Pentecoste, que lutou até o fim, aqui todo mundo na torcida, a torcida não saiu, enquanto o Pentecoste não fez o gol, como o Ítalo aqui, também estava torcendo na transmissão, dizendo, o jogo só termina quando acaba, e acabou com a vitória, e com o gol, do Tripa Gol, graças a Deus, sacramentou a vitória, e dando a vantagem, para a gente jogar lá em Mucambo, se Deus quiser trazer essa classificação, e irmos ao Castelão, mostrar o futebol do Pentecostense, que é um futebol amador de qualidade, Carlinhos, demais, só agradecer a Deus, só agradecer a você, e vamos que vamos, que o próximo final de semana, tem Papão da Lagoa, e se Deus quiser, estaremos por aqui, garotinho. Abraço, Robson Sorriso, comentarista revelação, agradeço aqui, Marcos Ramos, Cristiana, galera, da MS, Produções, agradeço, secretário Clito Pinho, toda a organização ali, da Sejuve, a galera aí, pelo apoio, e vamos encerrar, agradeço as rádios parceiras, obrigado, Web Nordeste, na pessoa do meu amigo, dia 6, Lá, para a Conexão Esportiva, Nelson Martins, lá para Icapuí, Romilson Santos, ou seja, foi bacana demais, esse domingão, esse final de semana, agradeço a Deus, o Onipotente, por mais essa oportunidade, de fazer o que eu gosto, enaltecendo sempre, o futebol amador, da região do Vale do Curu, boa noite, Pentecoste, alô Itamar, aquele abraço Itamar, meu amigo Itamar, pai do craque Ítulo, Boa noite, Pentecoste, bom resto, de final de semana, a gente se encontra, no mundo do futebol, amador.